Da 19ª Legislatura, a Presidência solicita aos deputados façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a habilitação de centros de referência para doenças raras nos hospitais Júlia Kubitschek, João Paulo II e Hospital das Clínicas. A Presidência suspende a reunião. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Joseli Ramos Pontes, promotora de justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde. Alberto Andrade Vergara, coordenador do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Infantil João Paulo II, representando Luiz Fernando Andrade de Carvalho, diretor do Hospital Infantil João Paulo II. Doutora Juliana Gorgel Gianetti, chefe do setor de neuropediatria do HC-UFMG. Marcos José Burli de Aguiar, professor titular do Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando Machado Vilhena Dias, professor adjunto do Departamento de Medicina Social e Preventiva da UFMG. William Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Casa de Maria. Eni Carajá Filho, coordenador do Colégio do FOPAD. Maria Juliana de Oliveira Silva, fundadora do Instituto Um Minuto pela Vida e coordenadora de ações sobre doenças raras no Estado de Minas Gerais. Denise Martins Ferreira, presidente da Associação de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. Bom dia a todos, os presentes, os membros da mesa, ao público e aos que nos assistem pelo portal da TV Assembleia e pela TV Assembleia. Muito obrigado por se enganjarem e participarem do nosso debate sobre o credenciamento dos centros de referências em doenças raras no Estado de Minas Gerais. Qual a importância temática disso? Bom, de acordo com as publicações mais recentes, no tema, o Brasil hoje conta com mais de 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. Dos mais de 8 mil tipos de síndromes dessas naturezas registradas no mundo, pouco mais de mil possuem protocolo clínico desenvolvido. Ou seja, quando falamos em doenças raras, automaticamente estamos falando de precariedade, de meios diagnósticos, da dificuldade de se conseguir atenção multidisciplinar adequada e ajustada às necessidades de cada doente. Apesar de muitos hospitais atuarem como se centros de referência fossem, desenvolvendo com primazia toda a parte de acompanhamento e diagnóstico desses pacientes, a maioria esmagadora deles não possui credenciamento na categoria e não recebe os insumos devidos às unidades credenciadas. Como consequência, piora-se o acesso da população à medicina especializada, dificulta-se o levantamento de dados sobre os doentes raros no Estado e no país, e limita-se a dispersão das técnicas médicas que são desenvolvidas nesses hospitais. A exemplo disso, em Minas Gerais, nós temos três grandes instituições que desenvolvem um trabalho primoroso na área de doenças raras, mas que, infelizmente, têm o seu potencial de fazer o bem freado justamente por essa falta de reconhecimento. Por essa razão, convoquei essa audiência pública para discutirmos e entendermos a viabilidade de estabelecer os hospitais Júlia Kubitschek, João Paulo II e Hospital das Clínicas como os primeiros centros de referência em doenças raras oficiais no nosso Estado. No mês de abril deste ano, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou a portaria que incorporou ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o medicamento Espirasa. O medicamento é de alto custo e seu manejo passa por várias questões delicadas acerca de quem vai aplicar, onde será o tratamento, como armazenar e como transportar. preocupado com isso, o ministro determinou, com razão, que os pacientes destinatários do remédio devam ser acompanhados em centros de referência em doenças raras. Mas o que fazer quando esses centros ainda não estão afixados no nosso Estado? Esse debate é o primeiro grande passo que Minas vai dar no sentido de amparar de forma digna os seus doentes raros. Espero que, ouvindo a todos os envolvidos e entendendo de fato os obstáculos, possamos traçar soluções para essa falta que está sendo sentida em Minas Gerais. Bom, gente, o tema principal é esse, é de suma importância o que nós vamos debater nessa audiência pública hoje. Vamos tirar requerimentos, documentos, para serem encaminhados ao secretário de Saúde e até ao governador do Estado, no que tange a urgência de definirmos esses centros de referência. Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Quero fazer um agradecimento muito especial às nossas intérpretes de Libras, à Bruna Michele Pereira e à Esther Tibúcio Rosa, que estão nos acompanhando hoje. Primeiramente, eu gostaria de dar a palavra à promotora Joseli Ramos Pontes, que é da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, pela oportunidade de estar presente em uma audiência tão importante como essa. Lamento a ausência do Estado aqui, também do município de Belo Horizonte, que regulam o acesso a esses serviços ainda não regulados. É uma coisa fundamental que se promova nesse Estado. Gostaria de dizer que é uma pena, uma perda enorme o Estado e o município e um representante da FEMIG não estar presente, que a Fundação como ente autônomo deveria estar presente, que também no sentido de garantir o funcionamento adequado das duas unidades. Sim, mas falando pelo CGP, eu digo alguém da presidência da FEMIG que fale pela Fundação, não falando pelo João Paulo II ou pelo Júlio Kubitschek, mas acho fundamental que alguém da Fundação Hospitalar estivesse presente para garantir que a gente tenha alguns pontos que independem, deputado, do credenciamento nesse momento. Nós sabemos que o Estado das Clínicas, o Júlio Kubitschek e o João Paulo II fazem um trabalho espetacular nessa área, mas o acesso não é regulado, ou seja, pessoas que não têm a sorte ou o acaso de chegar a um desses hospitais ficam no limbo no Estado sem nenhum acesso a diagnóstico a algum tipo de assistência que nós sabemos que é o mais penoso de tudo na doença rara. A falta de diagnóstico é o inferno, todo mundo sabe disso, isso diminui angustia, diminui possibilidades. Então, independentemente da habilitação pelo Ministério da Saúde, nós sabemos que mais de 70 serviços atendem no Brasil de forma informal doenças raras. o Ministério da Saúde tem credenciado nove serviços, não me fale a informação, nove serviços hoje, nove centros de referência no Brasil inteiro. Existe em Minas Gerais uma discussão a respeito de quem será credenciado como se isso fosse o problema. Acho que cabe os três e nós precisamos de regionalizar essa assistência no sentido de tirar essas pessoas da estrada ou da mudança de domicílio apenas porque a geografia não lhes favorece. Precisamos parar com essa lógica de que a geografia tem que matar um Estado do tamanho de Minas Gerais. Precisamos regionalizar essa assistência, pelo menos o diagnóstico. É preciso que haja pelo menos esse desmame da capital ou de grandes centros. Então, o que eu acho, sinceramente, como promotora há tantos anos militando nessa área é que, primeiro, o Estado precisa de publicizar o que ele faz, seja da maneira informal como faz o HC, o Júlia e o João Paulo II e digo ao senhor que tudo isso acontece porque há pessoas heroicamente se dedicando a isso. A gente precisa sair disso no Brasil, dessas atitudes heroicas de profissionais de saúde que ficam na educação, na saúde, em outras áreas das políticas públicas, trabalhando heroicamente o Estado, dormindo em berço esplêndido como se pudesse fazer isso, não existisse para atender exclusivamente o cidadão. Então, independentemente da habilitação dos centros de referência, é preciso que nós tenhamos, que se dê visibilidade ao que é feito. Então, os prédios das clínicas, o Júlio Kubitschek, o João Paulo II têm que dizer o que fazem, como fazem e para quantos fazem. Por quê? Primeiro, que eu entendo que o cidadão tem direito, as instituições têm direito de ter essa informação. Segundo, que é bom para eles dizerem o que fazem ainda heroicamente. Terceiro, que nós vamos dar possibilidades de outros profissionais terem acesso a esse tipo de informação e saber para quem encaminhar, porque as pessoas baixam nas promotorias, na defensoria, e aí o Estado reclama da judicialização, vira essa inferna, essa ciranda de loucos e surdos e mudos que o usuário fica perdido, porque não há um fluxo de acesso. Na portaria do Ministério da Saúde é expresso que cabe ao Estado fazer o pacto regional. Então, ele não fará nada demais fazendo o pacto regional, ainda que não haja credenciamento de um centro de referência. O pacto regional, porque ele tem três prestadores aqui e tem uma ação em Uberlândia, do Ministério Federal, para credenciar a Federal de Uberlândia, o Hospital das Clínicas Federal de Uberlândia, para também ter tendências raras. Então, eu acho que, do ponto de vista do Ministério Público, o que é fundamental? Que a gente tenha essa visibilidade do que é feito, o que cada serviço faz, como faz, para quem faz. Isso é fundamental para a gente ter divulgação de processo de trabalho, que é o que há de melhor que o SUS pode oferecer para a história da saúde, é processo de trabalho, que ele faz muito bem, obrigado. Então, é preciso que a gente tenha essa divulgação. Há quantos anos nós vemos essa luta acontecendo de uma maneira informal e sem essa visibilidade, que interessa a todos, inclusive a história da doença rara. Eu disse à entidade ontem que é fundamental que se reivindique isso. O Estado precisa fazer o pacto regional e é preciso que as entidades, nos seus sites, para as entidades de controle, para essa casa, para o Ministério Público, para as associações, isso seja divulgado adequadamente, o que faz, como faz e para quem faz. É impressionante receber a professora aqui agora, que só na neurologia pediátrica 1.500 crianças são atendidas por ano, sem que ninguém saiba disso. Isso é cruel. É cruel. É cruel, historicamente, é cruel do ponto de vista assistencial, é cruel do ponto de vista do direito que se estabeleceu na Constituição de 1988. Então, o meu apelo aqui, deputada, é nesse sentido. Essa mesa tem uma falta fundamental que se compõe pelo Estado, o município, como autoridades reguladoras de acesso ao sistema e da fundação hospitalar como mantenedoras de dois hospitais. Existe também uma outra questão que eu gostaria de dizer que eu estive no Júlio Kubitschek semana passada, no CGP, eu fui há um mês atrás, um mês e meio atrás, a precariedade desses dois hospitais do Estado. Convido os senhores que visitem, façam uma audiência pública lá, deputado, por favor. O senhor vê tão pouco que falta, tão pouco que falta para o cidadão ser cidadão, tão pouco que falta. Talvez falte esse olhar, talvez falte essa visita lá. Tão pouco que falta. Nós temos recursos no Fundo Nacional de Saúde parados, que poderiam ser dedicados à FEMIG, pelo menos pelos dois estados de referência. Existe um convênio 3541, anotem esse número, são 20 milhões parados, desde 2006, para um plano de trabalho que nunca se concretiza. 3541, de 2006. O último ato assinado por esse governo em 2006 com o Ministério da Saúde à época, esse convênio 3541 já foi objeto de investigação, mútuo plano de trabalho. Por que não se contemplou isso? Por que não se pode contemplar nesse convênio ou parte dele para que a gente, então, consiga fazer algumas adequações nessas duas unidades que sofrem reformas há pelo menos uma década? Tem solução. Eu acho que tem solução. Agora, é preciso muita gente para lutar, porque as coisas estão se derretendo nesse país. Doença rara tem um apelo porque a primeira-dama do país tem um interesse por isso e a gente não vive de interesse de primeira-dama, a gente vive de pauta regulamentada. Então, eu não espero a compaixão de pessoas, eu espero o respeito aos direitos da maneira como a Constituição garante. Eu não quero a compaixão para a doença rara. Então, é isso que os senhores não podem esquecer nunca. Nós não precisamos da compaixão, precisamos do respeito aos direitos. Muito obrigada. Obrigada, doutor Joseli. E já estamos fazendo um requerimento aqui, pleitando a Comissão de Saúde, a visita aos dois hospitais. Vamos lá sim, vamos ver, com certeza, que estamos gerando documento. E na sua fala final, doutora, eu falo em todas as vezes, eu sou membro efetivo da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e sou avô de uma criança com a doença rara. Sou pai de um deputado federal que está chegando aqui, que é o pai da Maria, a minha neta, e eu bato exatamente nessa tecla que você acabou de dizer. Nós não estamos mendigando nada. Nós não estamos pedindo o favor nenhum. São direitos, são cidadãos brasileiros, são direitos que todos têm. Então, vamos parar com isso de que estamos mendigando e que estamos pedindo o favor. São direitos. Eu gostaria de dizer da presença do caro e companheiro professor Cleito, que é membro também efetivo da comissão, e registrar a presença e vou dar a palavra agora do grande companheiro médico, o deputado Arlen Santiago. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Caro presidente, Zé Guilherme, deputado Cleiton, promotora, senhoras, senhores, eu fico muito satisfeito, Zé Guilherme, de que alguém assuma essa discussão aqui na Assembleia e tenho certeza que vamos ter grandes vitórias no sofrimento das pessoas. Quando o presidente da Comissão de Saúde, no mandato passado, e agora eu não posso estar em nenhuma comissão, porque sou da mesa da Assembleia, nós vimos como são tratadas a questão das doenças raras, tanto no governo federal como no governo estadual. Praticamente não são tratadas. a não ser, como disse aí a nossa promotora, quando esporadicamente alguma entidade tem alguém que tenha um interesse naquilo e aquilo, então, começa a ser quase um objeto de pesquisa, não um lugar para poder segurar as pessoas. Nós temos lutado, amanhã estarei em Brasília, num café parlamentar, com a sociedade brasileira de radioterapia, porque, por exemplo, um doente de câncer, quando não tem mais como tratar, ele tem que ter cuidados, ele tem que ter cuidados paliativos. Interessante que, na tabela do SUS, não tem nada para poder ajudar quem mexe com a questão dos cuidados paliativos. E agora, Zé Guilherme, ainda teve uma coisa interessante, eu estarei daqui a pouco com o secretário de saúde, porque entidades que cuidam de cuidados paliativos, elas, então, foram proibidas de receber recursos até de emendas parlamentares para tentar a sua manutenção. Quer dizer, elas vão ter que viver apenas da doação das pessoas. E a doença rara, ela, realmente, ela, não é fácil de lidar com ela. é preciso de muitos experts, como, por exemplo, tem no Hospital das Clínicas, que, praticamente, eu considero como, no pouco que eu sei, o único que tem essa atenção. E, nós temos, Zé Guilherme, é que dar uma olhada, e você, antes de ir no Júlia Kubitschek ou no João Paulo II, você pode pedir nos anais da Comissão de Saúde, porque nós fomos em todos os hospitais da FEMIG. E lá, nós notamos, por exemplo, que tinha um tomógrafo que estava há dois anos parado lá, encaixotado. No dia que eu fui, eles começaram a bater no chão, dizendo que estavam montando. E algumas coisas até aconteceram. no João Paulo II, nós vimos que eles queriam acabar com a urgência e emergência do trabalho da pediatria. E aí, foi quando eu me conheci, o pessoal da Astemg, e lá, realmente, houve um movimento de clube de mães, e o secretário Fausto, então, não acabou com a emergência e fez uma licitação para contratar médicos para não acabar com aquilo. Mas, às vezes, alguns dirigentes de hospitais ou de órgãos, eles não olham com aquela atenção e com aquele carinho. Eu fiquei sabendo outro dia que eu estou sendo processado pela diretora da FEMIG, porque, em um determinado momento, algumas pessoas foram de ônibus rancenianos da colônia Santa Isabel, aqui de Betim, junto com a Mônica Abreu, que é um ativista dos direitos humanos e que luta muito por essa questão do ranceniano, dos filhos. E eu visitei a colônia de Ubar, visitei a colônia de Três Corações para a gente ver se tinha alguma coisa que pudesse ser feita. E, naquele momento, essa visita, ela é muito interessante, que a promotora te sugeriu, porque, naquele momento, por exemplo, as crianças com rancenias que estavam em tratamento, foi cortado o leite delas. Elas tinham que tomar um remédio sem ter o direito de tomar leite. Agora, imagina essa outra questão. A Mônica esteve lá, queria falar com a presidente, com várias pessoas de cadeira de roda, inválidos, que foram recebidos por um assessor dela. eu sei que, em um determinado momento, no calor, o que é que a direção da FEMIG colocou. E, quando eu falo direção, não sei se a presidente, se algum assessor dela, achou que estavam sendo agredidos por aquelas pessoas em cadeira de roda e aí chamaram a polícia militar para tirá-los de lá. Eu coloquei isso como achando que é um desacato. Eu acho que o mínimo que um dirigente deve ter é paciência com quem está sofrendo, porque, se ele fizer isso, ele não está fazendo nada mais do que a obrigação dele, que a obrigação era cuidar adequadamente. Ou, então, pedir para sair, não dou conta. Então, nós estamos vendo a Mônica processada e eu acho que ela não vai parar por causa de um processo, como eu também não vou parar por causa de um processo. E é dar parabéns para todos vocês que estão aqui cuidando desse tema que já foi objeto de inúmeras audiências públicas, mas eu tenho certeza, Zé Guilherme, que você agora e o seu filho, o Marcelo Aro, com quem eu tenho a oportunidade de ter uma ótima convivência e que trabalha muito, quem sabe a gente consiga que essa questão das audiências raras realmente se torne uma política de governo. E, pode ter certeza, você procure, mas nós juntaremos um time aqui para que no orçamento da Secretaria de Saúde tenha que ter alguns recursos para que o Hospital das Clínicas, que já é o especialista nisso, que ele possa ter alguns recursos para os medicamentos, para as suas pesquisas, para o atendimento, para a contratação de médicos aqui. Então, realmente não vim somar nada a não ser o meu interesse agora renovado, porque tem alguém nessa casa e no Congresso que vai cuidar desse tema tão caro a gente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Arlen, é um grande defensor, é médico, e gostaria, deputado, de anunciar a presença do deputado Marcelo Aro, que chegou nesse momento, o doutor Fábio, também, o doutor Fábio Bacarete Vitor, diretor do Hospital Júlia Kubitschek. O deputado Marcelo Aro é deputado federal, ele é pai da Maria, a Mariazinha, minha neta, que tem uma doença rara, e ele é fundo entendedor, é um defensor no Congresso Nacional dos Raros, e vou passar a palavra para o Marcelo, porque ele tem que ir para Brasília, ele tem votação hoje no Congresso, então, vou passar para o Marcelo a palavra agora para ele fazer as suas explanações. Bom, gente, bom dia. Nossa vida é uma correria, Belo Horizonte, Minas e Brasília o tempo inteiro, mas eu estou muito feliz com essa audiência pública que está sendo promovida aqui na comissão, quero parabenizar os deputados que estão tomando frente desse tema, deputado Clayton que está aqui, deputado Zé Guilherme, deputado Arlen Santiago também, todos os deputados que têm apoiado e participado dessa causa. Essa causa é muito nobre para todos nós que aqui estamos. Tenho certeza que se você saiu de casa para vir aqui é porque você se preocupa com isso e você sabe da importância que é termos um centro de referência em Minas Gerais. A gente já discute isso há um bom tempo. E é um absurdo, no meu ponto de vista, Minas Gerais ainda ser um estado não contemplado com centro de referência. Nós temos hoje estados no Brasil que são muito menores do que Minas Gerais no critério de população, no critério econômico, em todos os critérios que já têm um centro de referência e Minas Gerais ainda não foi contemplado. E aí a gente começa a se perguntar o porquê que Minas Gerais ainda não tem esse centro de referência. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que a nossa parte está sendo feita. Os hospitais de Belo Horizonte já são referências, não em doenças raras, mas são referências na saúde no nosso país. O trabalho que é feito em Minas Gerais é um trabalho louvável, um trabalho que todos no Brasil reconhecem. E os hospitais aqui, os três hospitais, os grandes hospitais, já se manifestaram, já disseram que são capazes, sim, de serem também um centro de referência de doenças raras. Eu costumo falar que nós temos hospitais aqui e eu tenho um carinho muito grande com o trabalho que é feito. Nós temos inúmeros testemunhos para dar de tratamento, de pessoas que foram salvas nos nossos hospitais, mas eles cadastram, eles pedem, eles já são referência em doença rara, porque eles cuidam, mas não recebem dinheiro para isso, ou seja, eles não podem se desenvolver, eles não podem se aprimorar, eles não podem melhorar a prestação de serviço deles, que muitas vezes é precária por falta de recurso. E aí, gente, nós precisamos urgentemente de pleitear esses recursos da União. Estava conversando com o deputado Zé Guilherme, que eu tenho alegria de dizer que é meu pai, até difícil falar deputado Zé Guilherme aqui, formalidade, eu estava conversando com o deputado no domingo, porque a gente almoça junto todo domingo, e eu falando com ele o seguinte, olha, eu acho que agora é hora de nós reunirmos todas as nossas forças, todas as nossas forças, sociedade civil, os doentes raros, em Minas Gerais nós temos, gente, uma porcentagem grande de doentes raros, algo aproximadamente, estima-se de 1 milhão e 300 mil doentes raros em Minas Gerais. as associações, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é importantíssima nisso, o governo do Estado, que, inclusive, fico muito triste saber que o governo do Estado não está presente nessa audiência pública, acho isso uma falta de respeito, acho isso um desprestígio, não com os deputados, mas um desprestígio com a população de Minas Gerais, era para o Estado estar presente, sim, porque a nossa grande liderança no Estado é o governo e nós precisamos, sim, do governo, junto conosco nesse pleito, nós, deputados federais da bancada de deputados federais, todos, precisamos pressionar a União. Eu me comprometo, deputado Zé Guilherme, demais deputados, a urgentemente solicitar uma agenda com o ministro da Saúde, com o Mandetta. Eu acho que nós temos uma grande chance, o ministro, ele foi meu colega deputado federal, eu participei com ele da Comissão de Saúde em vários temas e ele sempre disse nas entrevistas dele, recentemente ele deu uma entrevista para um grande veículo de comunicação e quando perguntaram sobre doenças raras para ele, o que ele respondeu? Não, doenças raras, nós vamos conversar com o deputado Marcelo Aro, que é a nossa referência no assunto. Então, acho que nós temos a chance agora com o Mandetta de viabilizar, mas isso nós precisamos de mostrar a organização, nós precisamos de mostrar que nós estamos unidos, que nós temos um projeto, que ele é sólido, que nós temos condições, sim, de sermos centro de referência para colocar isso em prática. Gente, eu falo isso, algumas pessoas aqui tiveram no nosso primeiro congresso de doenças raras que nós fizemos e eu bati muito nessa tecla, obrigado, que um centro de referência em doenças raras, ele vai mudar a vida dos doentes raros. Ele muda completamente. Eu vou dar um exemplo para vocês, muitos aqui conhecem a minha realidade e sabem que eu sou pai de uma criança com doença rara, Maria, Mariazinha. Mariazinha tem Cornélia de Lange, é uma doença raríssima, onde a chance de um casal ter um filho com a Cornélia de Lange é de 0,0001%. Acho que é mais difícil ter a Cornélia de Lange do que o caso do Ian, não é, William? Acho que é mais difícil no meu caso, eu fui mais premiado do que eu ser. E aí, então, a Mariazinha nasceu com essa síndrome, os médicos, quando estavam já no ultrassom, eles não sabiam o que eram, falavam que ou ela tinha uma doença grave, física, ou que ela tinha uma doença rara, ou que ela não era nem compatível com a vida. No terceiro mês, o médico, quando deu a notícia, me sugeriu, inclusive, interromper a gravidez. Aí eu falei, ô doutor, minha filha tem 1% chance de viver? Ele olhou para mim, disse, 1%? É, 1%, doutor. Ele, 1% tem. Falei, então doutor, eu dou os meus 100% para que a minha filha tenha chance de viver. A Mariazinha nasceu no sétimo mês com 1,190 kg, quem aqui é da área de saúde sabe o que é 1,190 kg. Sem reação, eu virei para o médico, era um plantonista, falei, doutor, minha filha tem vida? Ele falou assim, ó, vida tem, mas ela não vai resistir. E eu ali, na nossa criança, ali mesmo, eu batizei minha filha, ela foi para a UTI, ficou 33 dias na UTI entre a vida e a morte e a guerreirinha sobreviveu. E aí eu perguntava, pai e mãe quer saber, quanto tempo minha filha vai viver? Aí, no 16º dia, diagnosticaram ela com a Cornélia Delange e começou a nossa luta. Falavam primeiro que ela poderia viver seis meses, depois um ano. Aí o melhor médico falou que até cinco anos ela podia chegar. Hoje a Mariazinha tem seis anos, vai fazer sete anos mês que vem, está linda, maravilhosa, começando a dar seus primeiros passinhos agora e a Maria é o motivo da nossa vida, meu e da minha esposa. Nós vivemos pela e para a Maria. Ela que dá a força. Eu já tenho quatro filhos, depois da Maria eu tive outros três, mas a Maria continua sendo o nosso anjinho. Mas por que eu estou contando o caso da Maria? porque como a Maria tem Cornélia Delange, várias outras crianças têm Cornélia Delange, obviamente. E vocês sabem por que que os médicos falavam que ela não ia viver, que ela só ia viver seis meses, um ano, e o melhor médico falou cinco anos? Alguém? Por que vocês acham? Alguma base tem que ter, para falar uma coisa dessa. Alguém chuta? não tinha tratamento. É nessa linha. Você sabe por que que fala cinco anos? Porque a literatura, nossa, na América Latina, fala que crianças com Cornélia Delange vivem até cinco anos. E você sabe por quê? Porque não tem tratamento. Assim, as crianças que têm não têm acesso, desculpa, não têm tratamento, não têm acesso, então elas morrem. Claro, óbvio. A minha filha, ela tem refluxo gravíssimo, ela tem, não a minha filha, mas a Cornélia Delange geralmente tem problema de coração, problema na vista, tem epilepsia. Então, são vários problemas que se você não fizer um tratamento adequado, o que acontece? Óbito. E as crianças morrem, gente. Morrem. quantas Marias poderiam ter sobrevivido e não sobreviveram porque não tiveram tratamento. Mais do que não tiveram tratamento, doutora, não tiveram diagnóstico, correto? E é por isso que nós queremos o centro de referência. Porque no centro de referência, se tem uma coisa que vai ajudar muito, é o diagnóstico. No momento correto, na hora certa, o diagnóstico precisou. Sua filha tem essa doença, seu filho tem essa doença e o tratamento é esse. O protocolo clínico, gente, nós fizemos uma luta para o protocolo clínico da Cornélia Delange, Delange, que é a síndrome da minha filha, pasmem-se, até hoje no Brasil não tem. Nós conseguimos uma parceria, né, doutora? Lá no Japão, nós mandamos os exames, colhemos o sangue das crianças aqui, conseguimos, com uma universidade de São Paulo, uma parceria para mandar os exames para o Japão, para lá, e eles produziram o nosso protocolo clínico. Das 8 mil doenças raras, nós temos mais de mil protocolos clínicos. Agora, nos nossos hospitais hoje, quantos protocolos clínicos nós temos? Está aí. Com o centro de referência, nós vamos ter, nós vamos ter o protocolo clínico. Outra preocupação que eu tenho muito grande, eu quero pegar aqui o caso do William, que muitos conhecem. O William é pai do Ian. Eu conheci o William, o Ian, ele tem atrofia muscular espinhal. Muitos aqui conhecem, a AMI, né? E a AMI, ela tem vários níveis. O nível do Ian era um nível complicado. Quando o William me acionou, o William foi objetivo ao falar, ou o meu filho toma o remédio, ou o meu filho morre. Mas quanto é que é o remédio, o William? Vamos fazer uma vaquinha. Três milhões de reais, deputado. Três milhões. Na época que ele me falou isso, eu falei assim, eu não falei, mas eu pensei, falei, nossa mãe, será que vai entrar para a estatística? Mas a fé do William, a força do William, fez ele lutar insistentemente. Naquele momento ali, eu me solidarizei, com o que ele estava passando, juntos, nós fomos no advogado, entramos com a ação para ele, judicializamos, e conquistamos a medicação. Que não é o ideal, né, gente? Judicializar, a gente não quer não, mas a gente só judicializa, quando não resta outra opção. O pessoal, teve um dia que eu estava discutindo, falou assim, mas você é a favor da judicialização. Ele falou, não sou a favor, não sou a favor da vida, quando não tem solução, eu judicializo mesmo. Vou deixar morrer? Não vou deixar morrer. Nós judicializamos, ganhamos, né, William. E o William conta, chegando na casa dele, um camburão, com proteção de polícia e tudo, para levar o remédio. O remédio é o Espirasa, todo mundo aqui conhece, não é verdade? Mês passado, depois de quatro anos eu lutando lá em Brasília, diariamente, era a minha discussão diária, com os ministros, todos que passaram da saúde nesse período, que nós tínhamos que incorporar no SUS o Espirasa, que aí nós conseguiríamos atender sem judicializar. E eu vinha brigando, 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 o Mandetta, o ministro, e aí nós temos aqui que fazer um reconhecimento, que foi através dele, ele, então, depois de muitos anos de briga, ele tomou a iniciativa e nós conseguimos incluir na lista o Espirasa. Agora, William, tem um probleminha. Junto com o decreto, o ministro falou o seguinte, que vai poder dar o Espirasa, desde que o paciente seja acompanhado num centro de referência de doença rara e que lá que vai ser dado o remédio. Pergunto eu, deputado, onde nós vamos fornecer esse remédio aqui em Minas Gerais? O governador tinha que dar essa resposta, ele tinha que estar nessa mesa aqui, o secretário de saúde tinha que estar aqui para nos ajudar a achar uma solução. Está lá, gente, está escrito na portaria. É num centro de referência. Então, outra urgência, eu estou... É porque tem tanto benefício o centro de referência que eu vou olhando para cada um aqui, eu vou lembrando. Nós vamos lembrando. Nós temos ali no Hospital João Paulo II aquela maravilha que vocês ali conduzem com muito zelo, com competência, com dedicação, que é uma referência para a gente na área de doença rara, uma obra que nós sabemos que está parada, precisa de recurso, e a União poderia fornecer esse recurso, mas nós precisamos mostrar que nós somos referência para que haja investimento. Eu quero aqui deixar claro, eu conversei ontem, eu estive na Prefeitura de Belo Horizonte com o prefeito Alexandre Calil e o prefeito falou que o que precisar da Prefeitura de Belo Horizonte ele vai fazer. O que depender do prefeito de Belo Horizonte ele vai fazer. Inclusive, lá pelas tantas, ele virou para mim e falou assim, se precisar de terreno, eu dou, daquele jeito do Calil. Terreno eu tenho para dar. Então, ele está disposto a nos ajudar mesmo, mas não ajudar da boca para fora, ele quer que isso se torne realidade. Eu não sei de que maneira, vocês vão poder me instruir melhor, que o prefeito pode também colaborar de maneira financeira, prática, para que nós consigamos esse objetivo. Então, eu vou encerrar aqui minhas palavras, senão eu falo até amanhã. E ainda quero ficar aqui escutando, eu tenho que sair daqui 10h20min para pegar o voo para Brasília, porque hoje nós temos votações importantes no Congresso Nacional, mas eu quero ainda escutá-los e quero me colocar mais uma vez 100% à disposição de vossas excelências, deputados estaduais, de todos os meus amigos e amigas que aqui estão, da nossa causa, que lutam. Vocês sabem, eu tenho trabalhado diariamente no Congresso Nacional para melhorar a qualidade de vida dos doentes raros no Brasil. Graças a Deus, muita coisa tem dado certo. Eu acho que, quando a gente olha para trás, há quatro anos atrás, quando eu entrei no Congresso Nacional e a luta começou, a gente já vê algumas melhorias. Não todas que nós gostaríamos, não todas que deveríamos ter, mas algumas coisas já aconteceram nesse período de quatro anos e eu tenho certeza que nos próximos quatro anos acontecerão muito mais. Eu falo, gente, vocês podem ter certeza que o meu mandato, ele está, ele tem um grande objetivo, que é lutar pelas pessoas com doenças raras. Não tem nada contra os demais que têm as suas bandeiras, mas a minha é a doença rara. Eu sei que lá dentro do Congresso, quando eu falo sobre o assunto, muita gente defende a bandeira da pessoa com deficiência. E eu falo assim, olha, eu também defendo a pessoa com deficiência, mas, especificamente, eu defendo o doente raro. Eu estou ali para representar o doente raro. Essa é a minha missão, a missão que me foi confiada por Deus e pelo povo de Minas Gerais é para representar o doente raro. E farei isso enquanto eu for deputado. Enquanto eu tiver mandato, eu estarei, dia após dia, lutando para melhorar a vida dos nossos doentes raros, dos nossos anjinhos e das pessoas que tanto precisam e das famílias, que também precisam, obviamente, de toda uma estrutura. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e contem comigo. Muito obrigado, deputado Marcelo Aro, com grande orgulho, meu filho. E gostaria de registrar a presença aqui também, deputado, de um grande amigo seu, o deputado Alencar da Silveira, que está aqui presente. Deputado, por favor, faça o uso da palavra aqui. Não, só um bom dia a todos, uma reunião produtiva, coloco o meu mandato também à disposição. Nós temos um trabalho com a Frente Nacional pela Epilepsia, por causa da Epilepsia, que estamos com um trabalho muito grande e suas ordens, se precisar, contem comigo. para falar nisso, tivemos com o Calil ontem, também, e o problema que a gente tinha muito grande, financeiro, do Hospital da Baleia, foi resolvido ontem, através do financeiro do Delcio Tolentino, e aí já é mais um, uma porta de entrada para a gente poder resolver. Um abraço, suas ordens. Queria, deputado, se me permite aqui fazer um reconhecimento público ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que, além de ser um grande amigo meu, é um grande defensor da nossa causa. Eu tenho a alegria de poder trabalhar com o Alencar em alguns municípios, entre eles o Cerro. E, no Cerro, a pedido do deputado Alencar, a gente tem arrumado recursos para o Hospital do Cerro, que tem feito um trabalho, Alencar, voltado também para atender essas pessoas que mais precisam, as pessoas com doenças raras, e eu tenho certeza que, sob a sua liderança aqui na Assembleia, que todos nós reconhecemos, e é visível isso, nós poderíamos conseguir muito mais. Então, precisamos de V. Exª, junto conosco, indo no Ministro da Saúde, a gente sabe do prestígio que V. Exª tem em Brasília, também. Então, precisamos, juntos, conseguirmos viabilizar esse centro de referência. Quero agradecê-lo também pela presença, por todo o companheirismo e por apoio a essa causa. Obrigado. Obrigado. Passa a palavra agora para o deputado professor Clayton, que é membro titular da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Bom dia a todos. Bom dia ao deputado federal Marcelo Aro, ao deputado Zé Guilhame, que preside essa audiência. queria saudar aqui também um amigo, colega aqui de Legislativo, deputado Alencar da Silveira, a doutora Joseli, representando aqui o Ministério Público. Em nome de toda a mesa, eu quero aqui cumprimentar o William Rodrigues, que é presidente da Associação Casa de Maria. E a todos vocês que se fazem presentes aqui nessa audiência. Trata-se de uma audiência das muitas que nós iremos ter aqui nessa casa. Se tem uma comissão que tem sido atuante, ativa, é essa Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. E cada um dos deputados que a compõem, o deputado Marcelo Aro, tem a sua bandeira. Eu, por exemplo, campeio a bandeira da inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional, até por conta de uma série de desrespeitos à dignidade dessas pessoas nas nossas escolas espalhadas pelos 853 municípios de Minas Gerais. E o deputado Zé Guilherme, ele é, para nós, a referência no que diz respeito à atuação da defesa dessa bandeira que está sendo discutida aqui nessa manhã. Queria dizer, a doutora Joseli, ela nos indagava agora há pouco acerca da ausência de representantes do Estado. Isso tem se tornado algo comum aqui. O descaso, o desrespeito, o desprestígio com os representantes do Executivo Estadual nas nossas audiências públicas. Eu tenho dito, deputado Marcelo Aro, que, se as coisas caminharem do jeito que elas estão caminhando aqui no Estado de Minas Gerais e com a atuação do atual governo, eu, como historiador, não tenho medo de dizer que, daqui a pouco, quando nós olharmos para o Estado de Minas, nós vamos ter que fazer um estudo de caso, porque, todo mundo já ouviu falar aqui de Estado mínimo, mas, de não Estado, talvez seja a primeira vez que nós vamos fazer uma leitura, fazer uma análise do não Estado, por conta de todo o desrespeito, o descaso, a falta de compromisso com serviços que são considerados básicos. E aqui eu poderia citar uma lista enorme do que tem acontecido nesses primeiros meses do governo que se diz novo, e de uma série de cortes em questões que são fundamentais e que trazem uma responsabilidade do Estado que tem se dirimido dessa questão. Eu queria dizer que essa bandeira do deputado Zé Guilherme, que passa a ser uma bandeira também dessa comissão, e aí ele tem projetos enormes de discussões, de conferências, de simpósios, até para que, juntamente com a Assembleia Legislativa e os senhores e as senhoras que têm know-how, que têm conhecimento sobre a causa, possam, juntamente com o Congresso Nacional, através do deputado Marcelo Arro, fazer muito barulho para chamar a atenção da sociedade civil no que diz respeito a essas questões. William, eu tenho um grande amigo que, recentemente, foi contemplado com o Espirasa, também depois, deputado Marcelo Arro, de nós levarmos a questão para a esfera judicial. Por isso que eu sabia aqui o valor da medicação, falei 300 mil, 300 mil a dose. A dose de um medicamento que, na Itália, chegou a ser responsável por reverter em 96% uma pessoa que já tinha sofrido toda a degeneração causada por essa doença rara. um menino lá do sul de Minas, chamado Fabrício, que está assistindo, inclusive, agora essa nossa audiência, tinha o sonho de entrar para um seminário, que é ser padre, mas todo seminário que ele entrava, quando identificavam o problema, ele era recusado porque tinha que voltar para casa. E, agora, depois de tomar a quarta dose, os efeitos são significativos. só que ele tem ido para onde? Para São Paulo. Um dia, na nossa comissão, é que o deputado Zé Guilherme nos trouxe essa triste notícia que o senhor tinha conquistado no Congresso Nacional que o Espiraz entrasse pelo SUS. Uma luta, também, que nós devemos começar é justamente a quebra de patentes desses medicamentos, que é um absurdo o que se faz nos laboratórios espalhados pelo Brasil. É um absurdo se cobrar 300 mil em uma dose, chegando a 3 milhões, porque a pessoa precisa de 10 doses para salvar uma vida. Quanto vale uma vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E quanto vale uma vida para esse Estado que não é capaz de mandar um representante que um subsecretário que fosse e que foi convidado? Quanto vale uma vida para esse Estado? Quanto vale uma pessoa com doença rara para esse Estado que não se faz presente aqui? Inclusive, eu quero, deputado Zé Guilherme, que a nossa assessoria mandasse uma nota de repúdio à Secretaria de Saúde por não enviar um representante nessa audiência. E aí, quero dizer para o senhor, pode contar comigo, porque eu sei do seu amor pela Mariazinha em todas as nossas audiências, em todas as diferentes pessoas que vêm aqui da comissão. E, quando a gente fala de pessoa com deficiência, doutora, a gama é muito grande. Cada dia nós nos deparamos com mais desrespeitos, com mais descasos aqui. As leis são muitas, mas a gente tem percebido que elas ficam só no papel, falta fiscalização. Mas sempre o deputado Zé Guilherme faz questão de lembrar que ele não está aqui por uma questão política, está aqui por uma questão pessoal, está aqui por amor. Eu também tenho duas crianças em casa, eu falo crianças porque são meu sogro, meu sogro e minha sogra, eles são deficientes auditivos e são duas crianças mesmo que a gente cuida e, por isso, a maior parte dos deputados que se encontram nessa comissão é porque vêm de dramas pessoais e sabem muito bem o que muitos que estão aqui nesse auditório sofrem, principalmente com o descaso do poder público. mas eu acho que nós começamos a partir dessa audiência. Eu sei que já vem já é um trabalho histórico, já vem sendo pleiteado isso aqui, mas a união de forças nesse momento ela dá início a um passo importante para que Minas Gerais possa ser ou possa ter não só um centro de referência, mas possa ser uma referência por conta do capital intelectual que nós possuímos nesse estado, por conta dos médicos muito bem preparados que nós possuímos nesse estado, para que juntos nós possamos ser referência em doenças raras para o Brasil e quiçá para o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. E queria dizer para vocês que o ano que vem, o dia das doenças raras é 29 de fevereiro, e o ano que vem tem 29 de fevereiro. Então, diante disso, logo que eu também possa, em fevereiro deste ano, procurei a presidência da casa, o deputado Agostinho Patrus, e mostrei a ele a importância que é mostrar os raros para o Brasil. E dentro da casa existem três níveis de eventos, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é o nível mais alto que a casa proporciona. Simpósios, encontros, difusão, o mais alto nível da casa é o nível 3. E, imediatamente, o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, nos autorizou a fazer, no ano que vem, um evento nível 3 dentro da casa para os raros. Já tivemos duas reuniões para vocês terem ideia da seriedade e do tamanho que será esse evento do ano que vem, já tivemos duas reuniões com a equipe técnica da casa e estamos preparando esse grande evento para o ano que vem. Todos já estão convidados, vamos fazer uma divulgação enorme, porque, na nossa experiência de vida, minha e do Marcelo, nós entendemos que eles têm que ser vistos. Nós temos que mostrar para a sociedade, temos que mostrar para a sociedade civil, temos que mostrar para as autoridades para que não aconteça esse descaso que o governo do Estado está fazendo conosco agora, nem um representante oficial. Então, vamos fazer um grande evento, vamos unir forças e vamos difundir os raros. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Marcelo Ar, para ele fazer as considerações finais, visto que ele tem um voo para Brasília. Agradeço. em toda a audiência pública do tema, eu termino com a sensação de que faltou demais, porque a minha vontade é de passar o dia conversando. Quando a gente tem eventos, a gente, às vezes, tira o atraso. Eu, de vez em quando, aproveito a doutora Juliana entre uma palestra e outra para tirar minhas dúvidas com ela, que é uma referência para a gente, uma pessoa que trabalha na área e que sempre nos instrui o que podemos fazer em políticas públicas. Mas, esse corpo técnico que aqui está, e eu estendo a todos que aqui estão, nós precisamos reunir mais, nós precisamos encontrar mais. Inclusive, nós estamos promovendo, deputado Zé Guilherme, um café da manhã no nosso gabinete, no dia, me ajuda, por favor, oito, no sábado, sábado próximo, sábado agora, nove horas da manhã, não é isso? Com todas as famílias de doentes raros aqui de Belo Horizonte que queiram, de alguma forma, participar dessas lutas nossas. Então, a gente está convidando as famílias, mães, os pais, irmãos, aqueles cuidadores que queiram participar para ir lá no nosso gabinete. Vai ser uma conversa bem informal, que nós vamos fazer um cronograma de atuação, que nós vamos colocar as nossas prioridades nesse mandato para a doença rara, e eu quero partilhar com vocês e quero ouvi-los. Então, quem puder ir, eu quero aqui deixar o convite para, no sábado, participar com a gente nesse momento. Também quero deixar aqui como encaminhamento, caso os deputados estaduais concordem, de fazermos oficialmente um requerimento aqui da Assembleia, junto comigo, lá em Brasília, para pedirmos essa audiência pública com o ministro da Saúde o quanto antes, para tratarmos do centro de referência. E aí eu também estendo esse convite a todos aqueles que queiram participar. Quero aqui, professor Cleiton, fazer um registro. Primeiro, V. Exª sabe que temos no senhor um grande exemplo, e não é de hoje, somos irmãos de fé, viemos da mesma caminhada, da mesma origem, e a gente fica muito feliz de vê-lo hoje aqui na Assembleia Legislativa. Sem sombra de dúvida, juntos nós conseguiremos os nossos objetivos. Quero dizer para o senhor, quando o senhor fala que não há atuação do governo do Estado, de fato não há. Só que o que me deixa mais triste é que parece que há uma constante no governo do Estado não olhar para os doentes raros. Você sabe como que nasceu a candidatura do deputado Zé Guilherme, professor Cleiton? Um dia, chegaram algumas mães desesperadas no meu gabinete, desesperadas. Não tinham marcado o horário, eu estava lá atendendo, mas queriam, porque queriam falar comigo. E se intitulavam mães de doentes raros. E eu falei, vou atendê-las. Tinha alguma senhora, eu falei, espera um pouquinho que nós vamos conversar. E elas, então, na hora que eu terminei, entraram na minha sala e vieram, me trouxeram algo que, naquele momento, eu falei, não é possível que isso seja verdade, mas era. elas me mostrando a carta que elas tinham recebido na época do governo do Estado, que os filhos tinham o BIPAP e o CIPAP, e que o fornecedor do aparelho tinha mandado uma carta para eles, falando que eles tinham que devolver o aparelho, porque o Estado estava inadimplente, o Estado não tinha pagado o fornecedor, então, que os pais deveriam devolver sob pena de infração penal e colocou lá o artigo do Código Penal que seria infração, como se estivesse possuindo algo que não era de direito deles. E os pais, desesperados, disseram, eu vou ser preso ou meu filho vai morrer, deputado? Foi a pergunta. E eu liguei a época para o secretário e não me deu retorno nenhum e não fez absolutamente nada, e eu tentando audiência em nada. Naquele dia, com a minha dificuldade de conseguir alguma coisa no Estado, então, que nós conversamos, nós precisamos de alguém para representarmos, para ser nosso representante dentro do Estado. Porque eu estou em Brasília e eles, pelo visto, não estão nos respeitando. Então, precisamos de alguém aqui. E aí nasceu a candidatura do deputado José Guilherme. Naquele momento, nós decidimos, então, que deveríamos ter uma candidatura a deputado estadual. Depois de muito bater, mas não em audiência, mas no plenário, usando o microfone, eles voltaram atrás dessa decisão do BIPAP-CIPAP. Mas vê, doutor Jantz, se tem encabimento numa coisa dessa. O pai e a mãe que já sofrem tanto com as dificuldades do filho, recebeu uma carta falando que tem que devolver o aparelho que dá vida para o filho, porque é o oxigênio ali que ajuda a bombear o pulmão da criança e dá o oxigênio para elas. Você imagina o desespero delas. Então, para terminar, eu quero, deputado José Guilherme, agradecer, Vossa Excelência, pelo trabalho que tem feito aqui pelos doentes raros, todos os deputados dessa comissão, da Assembleia Legislativa, de maneira muito especial. Quero aqui agradecer a doutora promotora Joseli Ramos, que é promotora de defesa da saúde e que o Ministério Público sempre foi um grande parceiro nosso. Eu tenho inúmeros amigos do Ministério Público que nos ajudam e, sem sombra de dúvidas, termos a doutora Joseli hoje aqui para nos ajudar e instigar esse processo é muito valioso. Então, agradeço, quero agradecer aqui vários amigos, não só a doutora Juliana, mas o Eni, já que está em todos os momentos que a gente reúne para falar sobre doença rara, ele nunca se furta de nos conceder a presença dele, as palavras dele, é uma pessoa que é muito ligada no campo social, que nós temos aí inúmeras atuações e precisamos evoluir cada vez mais e ele, sem sombra de dúvidas, hoje é uma referência no Estado quando o assunto também é doença rara. Está aqui a Denise, que é uma amiga, mãe da Mariana, sou apaixonado com a Mariana, não sei se todo mundo tem a alegria de conhecer a Mariana aqui, mas é um anjinho de Deus. E a Mariana, eu não posso falar isso em público não, porque senão eles vão me prender por bigamia, mas ela fala que eu sou marido dela. Como eu tenho a Tininha também, eu não posso oficializar, senão eu sou preso que no Brasil é proibido você ter duas esposas. Mas a Mariana é um anjinho de Deus que eu tenho carinho, Denise, mando um beijo para ela. Nosso William, presidente da Casa de Maria, que é uma instituição que está começando agora, uma associação que está começando agora para atender as pessoas com doenças árabes. Quem ainda não conhece a Casa de Maria, depois procura o William e vai lá conhecer, vai nos ajudar. O que você sabe fazer de bom? Ah, Marcelo, não sei fazer nada, só sei fazer pão de queijo. Então, faz um pão de queijo para a gente lá, para servir para as pessoas que vão lá visitar a casa e tudo. Cada um tem uma coisa que sabe fazer bem feita, não é verdade, gente? Então, doe o seu tempo, doe a sua expertise lá na Casa de Maria que está precisando, não é, William? De pessoas para nos ajudar. Quero aqui agradecer os hospitais que vieram participar da audiência pública, o Hospital João Paulo II, que eu conheço e tenho um carinho muito grande pelo trabalho que é feito lá e eu ainda não desisti de continuarmos aquela obra orçada em 8 milhões de reais, não é verdade? Ainda está? 8 milhões ou já cresceu? Por aí, não é? Já deve ter crescido um pouco. Mas eu não desisti, não. Nós ainda vamos conseguir fazer aquilo funcionar. Temos que fazer aquilo funcionar. Quero agradecer o pessoal do HC, da UFMG, obrigado pela presença, do Hospital Júlia Kubitschek. São três hospitais referência, como eu disse aqui no começo, que dá inveja em qualquer Estado brasileiro. Eu não tenho dúvida que qualquer um dos três está capacitado, sim, para ser o centro de referência de doenças raras. Quero agradecer aqui o Marco José, também que está presente, professor titulado Departamento de Pediatria. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém aqui. Já falei dos hospitais. Doutora Juliana, já falei, que é também fundadora do Instituto Um Minuto pela Vida, coordenadora de ações sobre doenças raras no Estado de Minas Gerais e a Denise também, que eu já falei. Enfim, se eu esqueci de alguém, me desculpe aí, mas sintam-se todos cumprimentados. Gente, me perdoem, estou indo para Brasília, mas eu quero. Quem deixar o nome aqui e o telefone, acho que vocês devem ter feito um cadastro quando chegar, ou se não fizeram, deixe o nome e o telefone, que eu quero, ainda essa semana, dar um retorno de quando nós vamos ter a audiência com o Ministro da Saúde. Acho que é esse o grande encaminhamento do dia. A reunião com o Ministro da Saúde, eu estou indo para Brasília, chegando lá, eu vou até o Ministério para marcar essa audiência e quero comunicar a todos desse feito. Muito obrigado e boa audiência pública para todos vocês. Obrigado, deputado Marcelo Aro, pela sua presença, pelas suas palavras e pelo seu empenho pelos dados. Gostaria de passar a palavra para Alberto Andrade Vergara, coordenador do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Infantil João Paulo II, representando Luiz Fernando Andrade Carvalho, diretor do Hospital Infantil João Paulo II. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados. Eu estou aqui representando o nosso diretor, doutor Luiz Fernando, e é com muita alegria que eu estou participando dessa audiência e trazendo aqui a visão do nosso hospital. Nosso hospital, o Hospital Infantil João Paulo II, faz parte da FEMIG. Ele tem uma longa trajetória de atendimento em pediatria, inicialmente a pediatria geral, temos o nosso pronto atendimento, muito bem lembrado, que foi alvo de lutas para ser mantido funcionando e é uma conquista, é uma necessidade da população, não só de Belo Horizonte, mas de todo o Estado. Também de doenças infectocontagiosas, que nós temos uma tradição enorme. E, aos poucos, o hospital foi mudando sua característica, porque as patologias, as doenças, elas foram se modificando e o hospital passou a atender pacientes com doenças raras. O nosso ambulatório de especialidades foi crescendo, hoje nós temos 83 profissionais de saúde atendendo um ambulatório de doenças complexas, de doenças raras, e nós temos vários pacientes ou vários ambulatórios que se dedicam ao atendimento. Então, o nosso serviço tem prestado essa assistência, a várias patologias raras, e eu quero aqui também levantar a bola também do hospital Júlio Kubitschek, porque o que está acontecendo lá no nosso hospital? Os nossos pacientes raros estão vivendo mais, e o preço do nosso sucesso é poder entregar os nossos pacientes que fazem 18 anos ao Júlio Kubitschek. Então, é fundamental que os pacientes raros sejam vistos, tão só como pediátricos, mas adultos também. Porque, à medida que a nossa luta vai caminhando e vai progredindo, a gente vai podendo entregar esses pacientes adultos para os nossos colegas que atendem adultos com essas doenças raras. nós temos lá realmente muito bem lembrado pelo deputado Marcelo Aro uma obra que está se estendendo já há vários anos, que é uma obra que vai nos ajudar muito em termos de espaço físico, e também a necessidade desse credenciamento, que vai nos dotar de recursos para poder ter mais profissionais e ter equipes multidisciplinares para assistir melhor os pacientes com doenças raras que nós atendemos no nosso hospital. basicamente é isso que eu quero falar, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui e de poder manifestar a nossa intenção de continuar atendendo pacientes com doenças raras. O nosso hospital é eminentemente um hospital de assistência, é lógico que a gente gostaria também de desenvolver mais pesquisas, mas nós nos dedicamos à assistência desses pacientes, sobretudo a eles. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alberto. Eu gostaria só, Fernando, eu gostaria só de uma pergunta que vou fazer para todos os três hospitais. Muito clara. O hospital tem condições de ser o centro de referência de Minas Gerais em Doentes Saros? Deputado, nós já somos centro de referência. Sim, eu sei disso. Nós fazemos. Eu sei que vocês atendem, mas no pré-requisito, porque o governo do Estado está se escondendo. Temos todos os... Então, muito claro aqui que é uma audiência pública. Vocês têm condições de ser? Sim, nós temos todas as condições, preenchemos todos os critérios da portaria, juntamos todos os documentos, por várias vezes, nesses últimos quatro, cinco anos, volta e meia, volta, juntem os documentos novamente, listamos todos os profissionais que nós atendemos, nós temos, sim, condição, e estamos assistindo os pacientes de acordo com a portaria. Estamos pleiteando o nosso credenciamento junto ao Ministério da Saúde para poder receber esses recursos e dotar de mais recursos ainda e poder assistir os pacientes da melhor maneira possível. Nós temos, sim, recursos. Muito bem, muito obrigado. Parava agora, Fernando Andrade Carvalho, diretor do hospital... Não, foi do diretor que você está representando. Marcos José Burli de Aguiar, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Por favor, é possível pôr o slide? Bem, inicialmente, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião à Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, à Instituição Casa de Maria, que pessoalmente me trouxe esse convite, ao deputado Luiz Guilherme, José Guilherme, desculpe, em nome de qual eu cumprimento todos os demais membros da mesa. Bom dia a todos. Eu gostei muito da pergunta do senhor, porque a minha intervenção busca exatamente responder a essa questão. O Hospital das Clínicas tem condições de ser um centro de referência em doenças raras? Bem, eu começo dizendo que hoje o Hospital das Clínicas do FMG é uma referência em doenças raras no estado de Minas Gerais. Se você perguntar a alguma pessoa para quem ela encaminha um paciente com doença genética, para quem ela encaminha um paciente com doença rara, qualquer pediatra vai lhe dizer para o Hospital das Clínicas, em algumas áreas também, para o Hospital João XXIII, João XXIV, João Paulo II, desculpe, o Papa parou por aí, veio outro, João Paulo II, e o Júlio Kubitschek. Bem, vamos adiante. Bem, eu sou do Serviço Especial de Genética do Hospital das Clínicas da UFMG. E para a gente discutir se a gente está apto ou não a ser referência, a primeira questão é saber o seguinte, o que é a doença rara? Próximo. Na verdade, a doença rara é aquela que, segundo a Organização Mundial de Saúde, são aquelas que afetam 65 pessoas em 100 mil habitantes, o que corresponde a 1,3 pessoas em 2 mil habitantes. Na Europa, esse conceito é de 1 em 200 mil. Estados Unidos e Japão têm conceitos diferentes. Nos Estados Unidos, aquelas que afetam mais de 200 mil pessoas na sociedade, no Japão, mais de 50 mil pessoas. Embora existem 6 a 1 mil doenças raras, e 80% delas são genéticas, por isso que eu acho que a presença dos serviços de genética é importante, por causa disso, 80% das doenças raras são de natureza genética. E no Brasil, 13 a 15 milhões de pessoas têm doenças raras, e no mundo, esse número é de aproximadamente 300 milhões de pessoas. Próximo, na lista. Bem, para a gente responder a essa questão, veio o seguinte, primeiro, como é que é a organização da atenção às pessoas com doenças raras de acordo com a portaria do Ministério da Saúde? E o que é que ela diz? Ela diz, a organização do cuidado das pessoas com doenças raras será estruturada nos seguintes eixos. O eixo 1, composto pelas doenças raras de origem genética e organizado nos seguintes grupos, anomalias congênitas ou de manifestação tardia, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. O eixo 2 é composto pelas doenças raras de origem não genética e está organizado nos seguintes grupos, infecciosas, inflamatórias e autoimunas. Quais são as características do serviço de um centro de referência no atendimento às doenças raras? O artigo 14 do seu parágrafo 2 explica exatamente isso. O serviço de referência em doenças raras é o serviço de saúde que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação da atenção especializada para pessoas com doenças raras pertencentes a, no mínimo, dois eixos assistenciais de acordo com os seguintes parâmetros. Oferte diagnóstico e terapêutica para, no mínimo, duas doenças raras dos grupos do eixo 1 de que trata o artigo 12. ou, oferte atenção diagnóstico e terapêutica para, no mínimo, duas doenças raras do grupo do eixo 2 de que trata o artigo 12, que nós já vimos. E o terceiro, oferte atenção diagnóstico e terapêutica para, no mínimo, um grupo de cada um dos eixos de que trata o artigo 12. Bem, qual é a equipe mínima necessária, equipe mínima assistencial para cada eixo? É o enfermeiro, o técnico de infernagem, o médico com título especialista, serviço social, nutricionista quando atender pacientes com erros inatos do metabolismo, médico geneticista, neurologista, pediatra quando atender crianças e psicólogo. Próximo. Existe uma outra coisa que é, não é o serviço de, o centro de referência, mas o serviço de atenção especializada em doenças raras. que são serviços que oferecem atenção diagnóstica e terapêutica específica para uma ou mais doenças raras. Ele tem que ter uma equipe mínima assistencial de um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico responsável, técnico pelo serviço de atenção em doenças raras, uma equipe complementar com apoio multiprofissional e tem que ter acesso ao serviço social, reabilitação ambulatorial e demais profissionais de saúde com especialidade diversa de acordo com as necessidades das doenças para as quais foram habilitados. Então, quando você pode atender uma, duas, três, um número restrito de doenças, mas que não pega dois daqueles eixos, você tem um serviço de atenção às doenças raras. Próximo. Pode passar o próximo. Travou? Tá bom. Quais são as características então do Serviço Especial de Genético Hospital das Clínicas? Ele foi criado em agosto de 1986, portanto, está completando esse ano 33 anos de existência. Ele tem um ambulatório de desmorfologia onde atendem quatro médicos residentes, quatro médicos geneticistas e seis médicos residentes. E esse ambulatório atende pessoas com doenças genéticas, malformações, deficiência intelectual, dificuldades escolares. E até hoje, nesse ambulatório, já foram atendidas mais de 14 mil famílias, das quais foram feitos o diagnóstico, o aconselhamento genético e o encaminhamento para tratamento quando aquele tratamento não pode ser feito no hospital. É preciso chamar a atenção que existe tratamento medicamentoso apenas para 6% das doenças raras, para 94% dela o tratamento é o tratamento suportivo. E quem são os profissionais importantes para isso? É o enfermeiro, é o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo, que, infelizmente, no nosso sistema de saúde não são valorizados. Próximo. Bem, existe também o ambulatório de casais, onde trabalham quatro médicos, sendo dois médicos geneticistas. Esse ambulatório atende o quê? Casais com abortamentos repetidos, história de um filho natimorto, filhos com malformações, filhos com deficiência intelectual, filhos com atraso de movimento, consanguinidade e avalização para fertilização em vidro. Eu vou chamar a atenção que todas as vezes que tiver um número em parênteses, que ali é o número de médicos geneticistas que fazem parte do serviço. Está certo? Próximo. Bem, além disso, o Serviço Especial de Genética Médica e Astrodasquímica participou da implantação do programa estadual de triagem ao Natal. Eu acho que esse, todo mundo conhece e domina a população, mas talvez esse número ninguém saiba. Esse serviço já triou mais de seis milhões de crianças recém-nascidas no tempo adequado. E nós participamos juntamente com o NUPAD desse processo. Próximo. Bem, os ambulatórios de segmento da triagem ao Natal são feitos também no ambulatório de genética. Bem, fenilcetonúria e tetraidropterina. Existem seis médicos trabalhando aí, dois são geneticistas. Hipotiroidismo congênito, três médicos. Fibrose cística, doze médicos, sendo um médico residente. Três nutricionistas, três fisioterapeutas, um enfermeiro. Deficiência de biotinidase, quatro médicos. Hiperplasia do açúcar renal, dois médicos. Pacientes em acompanhamento até maio de 2018. Fenilcetonúria, 355 pessoas que no primeiro ano de vida precisam voltar ali uma vez por semana, depois de 15, 15 dias, a partir daí uma vez por mês e depois de seis em seis meses. Tetraidropterina, 13 pacientes. Hipotiroidismo congênito, é porque tetraidropterina é muito raro, é um para um milhão de pessoas. Hipotiroidismo congênito, 1.503 pacientes. Fibrose cística, 170 pacientes. É preciso aqui chamar a atenção que os pacientes de fibroses císticos nós dividimos junto com o CGP, que metade vão para o hospital das clínicas, metade vão para o CGP, que tem uma participação fundamental também nesse acompanhamento. deficiência de biotinidase, 143 pacientes, hiperplasia da suprarenal, 220 pacientes, doença hiperplasia da suprarenal, doença falciforme, 3.500 pacientes. Esse atendimento é feito em parceria com a Hemominas, que também tem aí um papel fundamental no acompanhamento, mais importante até do que o próprio hospital das clínicas. Próximo. Nós contamos com um serviço de medicina fetal, que faz o aconselhamento de gravidez, onde foi identificada uma ou mais malformações no feto ou alguma síndrome. 12 médicos participam disso, principalmente ginecologistas e obstetra, um médico geneticista. E esse serviço atende 360 pacientes por ano. Próximo. Continuando no nosso ambulatório. O ambulatório de doenças metabólicas acompanha hoje 300 pacientes e conta com 4 médicos, sendo 2 geneticistas, 2 nutricionistas, 90 pacientes em tratamento dietético. Imunologia, 500 pacientes com a participação de 8 médicos, sendo 1 geneticista e 3 enfermeiros. Ortopedia, 300 pacientes com 12 médicos, 1 médico geneticista e 2 enfermeiros. Oncogenética, 70 pacientes, sendo 5 médicos e 2 médicos geneticistas. Próximo. Monitorização de recém-nascidos com malformações congênitas. Nós acompanhamos mais de 60 mil partos consecutivos que ocorreram na Faculdade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. e foram identificados mais de 5 mil e 500 recém-nascidos com malformações, dos quais foi feito aconselhamento genético quando indicado e encaminhado para tratamento quando indicado. Esse serviço atende 3 estudantes por semestre e, interessantemente, a gente tem mais de 25 pediatras que participaram disso, mostrando que esse serviço é importante para a formação de pediatras também. Próximo. Quais são os recursos humanos? Nós temos seis médicos geneticistas, nós temos duas nutricionistas, nós temos duas nutricionistas, nós temos serviços de enfermagem e de psicologia. Próximo. Além disso, existe um programa de residência médica e genética médica, foi o quarto programa criado no Brasil. E nós temos já 20 geneticistas formados, trabalhando, e todos trabalhando na especialidade. isso pode parecer pouco, só que no Brasil existem, com título especialista, apenas 380 médicos geneticistas. Desculpe, 280. Obrigado, Letícia. Bem, a gente tem duas vagas anuais e, no momento, três pessoas cursando o programa. Próximo. O Hospital das Clínicas conta, no entanto, com outros programas que lidam com doenças rágrimas são fundamentais para nós. O serviço de neurologia, ele foi criado em 1994, portanto, ele já tem 25 anos, e atende 1.500 pacientes por ano. Foi criado por professores titulares da Faculdade de Medicina e, hoje, ele conta, mais adiante, a gente vai ver, dentre os seus professores, dois professores titulares que são das maiores autoridades no mundo em doenças neurológicas. Bem, a neurogenética atende 310 pacientes, as doenças neuromasculares, 550, as epilepsias de difícil controle, 600 pacientes, e distúrbios de movimento, 1.500 pacientes. Próximo. Centro de doença em neurofibromatose. Essa é uma coisa importante, a neurofibromatose é uma doença rara, e esse centro foi criado, é um dos poucos centros de referência em neurofibromatose, e tem registrado 1.500 pacientes com dois professores titulares aposentados trabalhando nesse serviço. Doenças não genéticas, esclerodermia, nós temos 100 pacientes, dermatomiesite, 60 pacientes, vasculia antissistêmica, 80 pacientes, doenças intersticiais, 250 pacientes. Próximo. Bem, e nós temos, além da retaguarda de recursos humanos do Hospital das Clínicas, que todos conhecem, que tem uma multiplicidade profissional, realmente é um hospital multiprofissional, além disso, nós contamos com o quê? Com o NUPAD da Faculdade de Medicina, que nós trabalhamos não só na triagem de Natal, mas que tem hoje, já tem, o laboratório que é capaz de realizar todos os exames que são previstos na política de doenças raras. se amanhã o Hospital das Clínicas for credenciado, o NUPAD começa a fazer os exames depois de amanhã. E nós não vamos atender só os pacientes do Hospital das Clínicas, porque a visão da política de doença rara é uma política do SUS, não é uma política fracionada, é uma política integrada. Próximo. Bem, aí eu termino com uma pergunta, o Hospital das Clínicas da UFMG não já é um centro de referência de doenças raras? E aí eu pergunto ainda mais, por que não foi ainda credenciado? Muito obrigado. Obrigado, Otomar. E a mesma pergunta que eu fiz, farei para o senhor, o senhor até me respondeu ali com uma indagação, por que até hoje não foi credenciado? Então, ele está completamente apto a ser um centro de referência pelo que o senhor expôs aqui. Então, mas vou fazer a pergunta direto do senhor, o hospital está apto a ser o centro de referência? Ele já é. Só não tem o nome. Isso aí. Só não foi o credenciamento. Exato. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Juliana Gurgel Janetti, chefe do setor de neuropediatria do Hospital das Clínicas da UFMG. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite, especialmente do William, que realmente tem trabalhado bastante, mas, obviamente, de todos os deputados que abriram essa casa hoje para nos ouvir um pouquinho. Pessoas aqui, todos que estão na mesa, senhores e senhoras, que estão habituados a lidar com as doenças raras e com as dificuldades que a gente vive nesse caminho longo que é abordar o paciente com doença rara. Eu, assim, vou complementar muito pouca coisa porque o professor Marcos Aguiar brilhantemente mostrou o que o Hospital das Clínicas vem fazendo ao longo de anos, mas a gente achou interessante mostrar também que, como as doenças raras, elas podem ter uma manifestação neurológica, na maioria das vezes, a gente precisa. Esse é um trabalho muito descrito, onde mostra que a grande manifestação das doenças raras é em forma de doenças neurológicas. Então, daí, a importância de a gente ter uma grande equipe de neurologistas, e eu acho que isso o Hospital das Clínicas tem, eu vou mostrar um pouquinho dessa história para vocês, para que a gente faça um diagnóstico adequado. O tratamento só vai ser adequado se eu tiver um diagnóstico bem estabelecido e correto. E, às vezes, a gente vê uma saga grande dos pacientes à procura de um diagnóstico. Então, aqui, a gente queria mostrar um pouquinho da atuação da Neurologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Esse serviço, ele começou em 1964, na década de 60, com o professor Gilberto Belisario, e a gente pode ver que, ao longo desses anos todos, vários professores foram assumindo a Neurologia com formação fora, com especialização em outros países, com grande experiência em doenças raras. Então, nós temos profissionais que trabalham nas subespecialidades da Neurologia hoje, e isso permite que a gente tenha uma residência de referência tanto na Neurologia quanto na Neuropediatria. Nós já temos ambulatórios multidisciplinares, porque a gente sabe a importância desse acompanhamento multidisciplinar, especialmente em algumas doenças, como nas doenças neuromusculares, como nos distúrbios de movimento na neurocognição. Então, esses são ambulatórios que já contam não só com médicos, mas com profissionais de outras áreas. E a gente tenta fazer com que, no dia que o paciente vá, ele possa ser atendido pelos profissionais no mesmo dia. Isso, para a gente, é realmente importante para facilitar a vida do paciente. Então, isso já funciona no Hospital das Clínicas. A gente tem ainda setores de exames fundamentais na Neurologia. Então, a gente tem um setor de Neurofisiologia com eletroencefalograma e videoeletroencefalograma, que é fundamental na definição de cirurgia de epilepsia e também em diagnóstico diferencial dos pacientes que estão cursando com suspeita de crises epiléticas. Nós temos um setor de Neurofisiologia voltado para eletroneuromiografia, fundamental para o diagnóstico das doenças neuromusculares, onde o Dr. Leonardo Dornas coordena e ele implantou um serviço de especialização em eletroneuromiografia. Hoje, o hospital faz mais de 1.200 exames por ano, além desse acompanhamento também da discussão que a gente pode fazer com o próprio profissional da eletroneuromiografia para chegar a um diagnóstico mais específico dos nossos pacientes. A gente tem laboratório de biópsia muscular com congelação, estudo imunistoquímico e estoquímico só presente no HC e no SARA Kubitschek em Minas Gerais. Nós temos ainda um setor de Neuroradiologia, onde a gente consegue fazer os exames de neuroimagem em todas as fases, em todas as fases, desde a criança até o adulto. Então, a gente tem, inclusive, ultrassom transfontanela, obviamente, tomografia e ressonância que funcionam diariamente no hospital. Nós temos, dentro da Neurologia, residência de Neurologia, residência de Neuropediatria, especialização em Neurofisiologia, tanto a eletroneuromiografia, quanto a eletroencefalograma, e ainda a residência de Neurocirurgia. Isso permite que a abordagem do paciente com manifestação neurológica, ela seja feita da forma mais ampla possível, com todos os profissionais envolvidos. Além disso, eu acho que é um dado muito importante aqui, especialmente quando surgem novos tratamentos, a gente lembrar que os profissionais do Hospital das Clínicas, eles participam diretamente na Academia Brasileira de Neurologia e na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, participando de departamentos científicos capazes de orientarem novas, não só condutas multidisciplinares, mas consensos. E a gente tem alguns exemplos disso, que eu acho que é fundamental nesse momento em que novos tratamentos surgem, e a gente sabe que não só a medicação é importante, mas o suporte multidisciplinar. Então, para exemplificar isso, nós temos o Consenso Brasileiro de Duchenne que foi feito com membros do Hospital das Clínicas participando e publicando como seriam as orientações no cuidado dos pacientes com distrofia de Duchenne, uma orientação nacional, e nós participamos disso. Além disso, nós participamos também de uma publicação internacional sobre cuidados de pacientes com doenças neuromusculares, miopatias congênitas, esse é um consenso para guia de famílias, ele foi publicado em inglês, nós estamos traduzindo e ele está disponível na Amazon por um dólar para facilitar o mundo inteiro ter acesso a esses cuidados multidisciplinares. Além disso, tratados de neurologia nacionais, inclusive um livro muito recente que a doutora Sara Camargos teve a oportunidade de coordenar neurogenética na prática clínica, neurologia e genética, doenças raras, além do tratado nacional de neurologia coordenado pela Academia Brasileira de Neurologia. Então, eu acho que isso fala bastante do que a gente vem fazendo no Hospital das Clínicas dentro da neurologia. Além disso, nós temos um grupo de professores que tem um renome e que fazem pesquisas internacionais, com publicações internacionais, e hoje, eu queria ressaltar aqui que não só pesquisas, mas traios internacionais. Hoje, nós temos um centro de pesquisa clínica no Hospital das Clínicas que nos permite trazer novas drogas para que a gente possa fazer o traio internacional. Eu não sei se vocês estão habituados a ouvir falar de traio, quando uma droga é desenvolvida, a gente pode participar como a aplicação nos indivíduos com aquela doença e participando precocemente desses traios, a gente pode garantir para os pacientes que eles vão receber a medicação depois. Isso, o Hospital das Clínicas também é pioneiro e isso é muito importante, porque isso traz não só a medicação mais rápido para os pacientes, mas também os cuidados multidisciplinares. Quando a gente faz um traio, a nossa equipe toda de fisioterapia, ela é treinada para aplicar escalas fundamentais, aqui eu queria esclarecer aos deputados, escalas que são fundamentais no acompanhamento do tratamento, porque eu preciso monitorar se o meu paciente está respondendo a nova medicação. Se ele não estiver respondendo, eu tenho uma escala que me mostra isso. Essas escalas não são qualquer fisioterapeuta que vai aplicar, ele precisa de treinamento e isso a gente tem no Hospital das Clínicas, a gente já tem uma equipe que monitora os pacientes, inclusive, que estão em uso do Espiranza. Então, eu acho que esse é um papel muito importante que a gente exerce e, como já havia sido falado aqui, muita gente nem sabe o que a gente está fazendo. A gente está fazendo, às vezes, com muito esforço, obviamente, com grande apoio da diretoria que veio e fez questão de estar aqui hoje, mostrando a importância para a diretoria também que o Hospital das Clínicas seja credenciado como um centro de doença rara. E, para finalizar, eu acho que, assim, eu queria só mostrar que, como a gente trabalha com doença rara, a gente também descreve doença rara. Então, assim, a gente tem uma expertise para identificar pacientes com doenças que nunca foram descritas. Ou seja, isso eu acho que tem uma grande relevância. Ali, o primeiro paper é do grupo da doutora Sara, doutor Francisco Cardoso, o segundo é da neuromuscular. Então, assim, a gente tem capacidade de otimizar a verba de exames, utilizar direcionadamente para que a gente consiga chegar a um diagnóstico sem gasto de verba inadequado. Então, assim, a minha última mensagem é o Hospital das Clínicas é um centro de excelência em neurologia, neuropediatria e neurocirurgia. E, respondendo à pergunta que foi feita inicialmente, acho que a gente está fazendo já, a gente já é um centro de doença rara e a gente tem esse enfoque também na neurologia e na neuropediatria. Obrigada. Obrigado, doutora Juliana. Sou conhecedor do seu trabalho, há muito tempo também, acompanho você no desenvolvimento do trabalho, o trabalho brilhante do Hospital das Clínicas. E a gente fica, assim, abismado do governo, do Estado, não ter tomado essa providência ainda. com a capacidade técnica que os três hospitais têm e eles não têm tomado uma decisão. Mas pode ter certeza que o motivo dessa audiência é para isso, nós vamos levar o secretário, vamos no governador do Estado e que essa decisão tem que ser tomada para Minas Gerais. Já passou do tempo, já passou, isso está ultrapassado. Muito obrigado por a sua explanação. Convido agora Fábio Bacheretti Vitor, diretor do Hospital Júlia Kubitschek, para o uso da palavra. Bom dia a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite para a gente do Júlia, lá do Barreiro, é uma grande oportunidade estar aqui, porque a gente é quase no interior, lá no Barreiro, pouca gente conhece o que a gente faz, então, para a gente é uma grande, grande oportunidade poder estar aqui. Fico feliz em falar depois do doutor Max, da doutora Juliana, porque eles puderam explicar para todo mundo aqui, bem minuciosamente, o que são as doenças raras e como são complexas tudo o que envolve elas. E o Júlia, em especial, é um hospital pneumológico, por especialidade. O Júlia, ele tem um atendimento ambulatorial de mais de 10 mil consultas ambulatoriais, de anuais de doenças respiratórias, e dentre as doenças raras são quatro doenças que o Júlia hoje assiste, que é a distrofia, que é as doenças neuromusculares, muito vinculada à parte respiratória, à hipertensão pulmonar, à fibrose cística e as doenças do intestício. Então, vocês vão ver que as doenças que nos envolvem são doenças pulmonares. E o Alberto já falou, os pacientes, graças a Deus, os familiares que estão aqui, graças a Deus, estão vivendo mais. Esses pacientes estão indo para o Júlia a partir dos 18 anos, saem do João Paulo II e vão para o Júlia. Os pacientes com doenças respiratórias, alguns também, o Hospital das Clínicas, vocês viram tanto de doenças raras que eles atendem muita coisa. Então, a gente também absorve parte, porque a nossa expertise são doenças respiratórias. Nós temos um grande privilégio no Júlia de ter grandes profissionais. O Frederico Tadeu está aqui, é uma referência mundial em pertenção pulmonar. Nós temos o Mauro Vidigal, que é uma referência em doenças neuromusculares. Nós temos o Marcelo na fibrosa cística e o GDL no intestício. Então, só que a gente, às vezes, tem que fazer escolhas. Às vezes, não sempre temos que fazer escolhas. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis hoje. Para quem vê televisão, vê que o Júlia está aparecendo sempre na televisão, momentos difíceis de superlotação. E a gente precisa fazer grandes escolhas. Escolhas de atender melhor os nossos pacientes. A distrofia, para a gente, é fundamental. O paciente com distrofia, a gente hoje atende mais ou menos 340 pacientes ativamente. O mais longevo deles com a gente são 15 anos. Então, não se pensava há tempos atrás paciente tanto tempo vivendo com qualidade. Eles são 15 anos com pacientes sofrendo, são 15 anos com qualidade de vida. A gente faz visita domiciliar. A gente tem o maior contrato, um CNPJ do Brasil, em ventilação mecânica. então, o BIPAP, o CIPAP. A gente leva até a casa do paciente, treina, leva aparelho de tosse. Então, a família é fundamental no processo, que é a família que entende o tratamento diário de como o paciente tem que ficar. Então, existe uma equipe multidisciplinar. Eu já vou adiantar a pergunta que o senhor vai fazer. Estamos preparados porque a gente já criou a nossa equipe. Nós temos tudo o que o doutor Marcos falou. Nós temos toda a equipe já para esse credenciamento. só que nós temos que, neste momento, todo mundo entende a situação que a FEMIG vive hoje, que a gente tem cortes de vagas, a gente não tem substituição de vagas. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas. E o credenciamento, ele é um dos caminhos que nos faz conseguir seguir nesse tratamento. Hoje, nenhum hospital, eu fico, eu alerto aqui, porque na última discussão sobre credenciamento, eles pensaram em deixar apenas dois, o João Paulo II pediátrico e o Hospital das Clínicas adulto. O Hospital das Clínicas, obviamente, é o maior hospital, mas ninguém consegue absorver os pacientes pneumológicos que o Júlia, porque é muito, a gente é muito uma expertise, muita doença respiratória. Então, a gente tem que mostrar a importância do Júlia nesse processo, porque é o que eu falo, uma grande oportunidade para a gente mostrar os nossos números. a gente tem que investir na linha de cuidado para o paciente com hipertensão pulmonar, isso é mais comum do que se imagina, trombose pulmonar, talvez todo mundo tenha alguém na família que tenha tido uma embolia no pulmão, essa embolia pode ficar crônica, dar uma hipertensão pulmonar e quem tem paciente ou acompanhar um familiar com essa doença sabe como é difícil tratá-lo. Então, a gente precisa investir em diagnóstico, a gente está lutando para conseguir fazer uma análise, um exame que mostra o grau de hipertensão pulmonar dentro do hospital, então, o credenciamento é o caminho que vai nos possibilitar isso. O paciente, em relação ao investimento, o paciente, poucas pessoas sabem tratar, a gente trata o Estado inteiro, o Estado inteiro vem para a porta do Júlia Kubitschek de doença respiratória, o médico de vários setores não sabe tratar uma distrofia no paciente que não pode usar oxigênio, então, é diferente, porque muita gente acha que sabe tratar, põe o oxigênio, o oxigênio pode matar o paciente, não é uma ventilação não invasiva, é uma ventilação diferente, então, são expertise que poucos serviços têm. Então, é muito importante a gente ser credenciado para não perder esse serviço, porque no caminho que nós estamos indo de redução de recursos humanos, de ter que tomar decisões, então, a gente tem que buscar o credenciamento para fortalecer algo que poucos serviços conseguem fazer. Então, agradeço muito o convite, que para a gente é um prazer estar aqui para falar do serviço que a gente presta, a gente sabe que o hospital, ele faz muita coisa na sombra, e a gente está aqui na luta para poder mostrar o quanto é importante o serviço que a gente presta lá. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio, e concordo plenamente quando você diz que o serviço é feito à sombra, tem que ser mostrado. A promotora já tocou nesse assunto, temos que mostrar, temos que divulgar e temos que mostrar para a sociedade o trabalho tão sério que é feito nesses três hospitais. A pergunta que eu ia te fazer, você mesmo, prontamente já me respondeu, você também está apto para ser esse centro e que é de suma importância. Está ok? Muito obrigado pela sua explanação. Com a palavra agora, Fernando Machado Vilhena, professora de junto do Departamento de Medicina Social e Preventiva da UFMG. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço ao deputado pela presença, esse convite ele faz parte de uma mudança da minha vida, porque sou médico, sou professor e também mas também sou pai de uma pessoa, de um paciente de doenças raras. Então, minha vida, a partir desse momento, muda e eu passo a refletir sobre a assistência das pessoas com doenças raras, especificamente aqui no nosso estado. além de ser a minha apresentação que eu trouxe ser uma apresentação baseada em estudos, mas também um relato de experiência. E aí eu começo a dizer um fato que tem me chamado a atenção na discussão dessa audiência, é que é o desejo e a expertise dos três hospitais de estarem se tornando um centro de referência. Eu acho que isso não pode se tornar uma disputa, mas sim uma convergência de interesses, porque para nós, familiares e para os pacientes de doenças raras, essa disputa não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só vai dificultar o acesso. Então, eu gostaria de começar aqui brevemente, só fazer uma introdução sobre doenças raras, eu acho que isso tudo o professor Marcos Aguiar já falou, mas eu gostaria só de citar esse artigo que eu coloco ao final ali, é um artigo do grupo da Fiocruz e que ele traz duas mensagens muito interessantes para nós de doenças raras. A primeira é que o Sistema Único de Saúde não está pronto para atender as pessoas com doenças raras, ou seja, precisamos criar políticas públicas específicas para as pessoas com doenças raras. Isso é a primeira questão que eu queria trazer. E a segunda é que juntos nós somos fortes, porque se formos pensar cada doença separada, isso não vai funcionar. O ideal para nós é que nós sejamos tratados como grupos e, para isso, é fundamental políticas públicas que visem esse entendimento. Então, eu quis colocar aqui como o que a gente espera de uma política pública para as pessoas com doenças raras. A primeira questão vem da sociedade, é que os nossos direitos constitucionais sejam garantidos. e aí, basicamente, é o acesso à saúde, isso é um direito constitucional. O outro ponto é que o sistema único de saúde forneça uma assistência integral às pessoas com doenças raras. Do ponto de vista das pessoas com doenças raras e dos familiares, o que a gente espera de uma política pública? Que, primeiro, as referências técnicas sejam bem estabelecidas, ou seja, que a gente saiba quem procurar, quem é o médico, quem é a equipe multidisciplinar que vai cuidar de nós. O acesso rápido, isso não tenho dúvida. Outra coisa, expertise, recursos humanos com experiência. Não adianta sermos atendidos por pessoas que nunca viram as doenças. Isso, para nós, não funciona e só causa transtorno. A outra questão, a desburocratização da assistência. Aqui, no caso, eu digo, principalmente na doença que é do meu filho, que é a mucopolisacaridose, a questão farmacêutica. A burocracia para se ter acesso à medicação é algo impensado. A outra questão é o acesso facilitado às novas tecnologias. Precisamos de pesquisa, precisamos de novos tratamentos. A maioria das doenças, como o professor Marco já nos disse, não tem tratamento. Então, nós, como raros, precisamos que exista uma relação muito próxima entre sistema de saúde, assistência e pesquisa. Além disso, também, a gente precisa participar das definições das políticas públicas. Porque, no meu entendimento, nós, que somos pessoas familiares ou pessoas com doenças raras, nós temos um conhecimento imenso sobre as doenças e podemos contribuir na elaboração dessas políticas. Já os gestores e profissionais de saúde e pesquisadores, o que eles esperam? Que exista uma otimização da utilização dos recursos, ou seja, se faça mais com menos, garantir dos tratamentos instituídos, ou seja, aquele tratamento que foi instituído, a gente tem a garantia que ele vai ser implementado, vejam só, no caso nosso da mucoplasicaridose, se inicia a reposição de enzimas, mas a gente não tem garantia de que esse tratamento vai ser continuado. Normalmente, as compras de medicamentos, elas são feitas somente três a seis meses, ou seja, daqui seis meses a gente vai suspender o tratamento e vai ter um agravamento da doença. Isso aqui, só fazer um parêntese, para o meu filho que tem 12, que tem mais ou menos uns 12 quilos, custa mais ou menos uns 500 mil reais o tratamento por ano. Vejam só, o Brasil na doença do meu filho que tem o maior número de pacientes, então ele é o maior mercado consumidor do medicamento, está certo? No ano passado, segundo o relatório do Conitec, quando foi incorporado o medicamento, se gastou aproximadamente 200 milhões de reais para atender 190 pessoas, está certo? Olha que interessante, devido à falta de planejamento, o Brasil gasta muito, por quê? Vejam só, o Canadá faz negociações fechadas com o laboratório, não são públicas, qual é o valor da compra? Por quê? Eles têm planejamento, eles têm organização, então eles conseguem negociar um valor menor, ou seja, existe um barateamento do custo que já é altíssimo, mas a gente tem que visar uma maneira de otimizar esse recurso. Outra coisa, a questão da supervisão e formação de recursos humanos, existe uma necessidade constante de educação continuada para os pesquisadores, para os profissionais de saúde sobre as doenças raras. E mais, a questão também do suporte clínico, cirúrgico e propedeutico, ou seja, você sabe a doença, mas você também quer implementar procedimentos que vão ajudar no tratamento. Bom, então aqui, basicamente, eu vou fazer um relato da minha experiência como usuário do sistema único de saúde. Rapidamente, a mucopulose cardose é uma doença crônica, progressiva, hoje em dia ainda não existe cura, mas existe um tratamento que é capaz de retardar a evolução da doença. não são todos os tipos que existem em tratamento, mas, para aqueles que existem, essa reposição dessa enzima, ela é feita semanalmente ou quinzenalmente, atualmente, no João Paulo II. Vejam só, existem 90 pessoas no Estado de Minas Gerais, esse dado, isso é uma coisa que me chama atenção também, como já a própria promotora, doutora José, ele colocou, esse dado é um dado da Associação Mineira de Mucoplasia Caridose, a gente não sabe quantos, não existe um dado oficial para nos dizer qual é a realidade das pessoas que têm Mucoplasia Caridose. Existem dois tratamentos para Mucoplasia Caridose, um é o transplante de células hematopoéticas e a outra é a reposição de enzimas. Até onde eu sei, aqui no Estado de Minas Gerais, as pessoas não têm acesso ao transplante, vejam só, um transplante poderia custar uns 600 mil reais e resolveria, não seria necessário a reposição de enzimas, mas aqui não existe a possibilidade de encaminhar para o transplante, está certo? Isso eu estou falando baseado na realidade, eu sei que existem serviços que se disponibilizam, mas a realidade é essa. Outra questão, o diagnóstico, ele é realizado no Hospital das Clínicas, mas o tratamento, ele é realizado no Hospital João Paulo II. Vejam que interessante, não existe nenhuma comunicação entre os dois hospitais. Sim, eu estou falando o meu relato como usuário a partir da mucoplasacridose. Vejam só, existe uma necessidade de procedimentos propedeuticos e cirúrgicos, mas aqui a gente não encontra recursos humanos formados que poderiam nos ajudar nisso e acaba que a gente teve que buscar um tratamento fora do Estado, isso para alguns pacientes, está certo? Existe uma disponibilidade da medicação, mas existe uma falta frequente e a incorporação do SUS, para nossa surpresa, complicou muito mais o trâmite burocrático, ou seja, aquilo que deveria facilitar foi muito mais difícil. Perspectivas de evolução do tratamento, tem muitas coisas novas acontecendo, mas devido à desorganização da assistência, isso dificulta que nós, família e pacientes, participem desses estudos que estão sendo realizados e que trazem muita experiência. Bom, eu trouxe esse relato de uma experiência, eu sou um usuário do SUS e eu acho que isso é importante trazer, por mais que às vezes a gente fale algumas coisas aqui que incomode. mas vejam, então a partir dessa ideia, eu trouxe aqui a possibilidade de convergência de interesses, para que criamos aqui uma rede de atenção à saúde. Qual que é a ideia de rede? É que nenhum dos atores de uma rede detém a totalidade e a competências para solucionar os problemas de saúde. Vejam que isso me parece aqui muito evidenciado em todas as falas. Então o objetivo é criar e manter uma governança comum de atores e organizações autônomos para realizar um projeto clínico comum. Níveis de assistência seriam horizontais, não existe uma hierarquia no cuidado, não existe quem manda no cuidado, e uma forma de organização a partir da prática, ou seja, aquilo que a gente vive vai determinar a prática. Vejam só a situação da mucopolisacaridose. O próprio doutor Alberto já falou, os nossos pacientes estão crescendo, ainda bem, graças a Deus, e ficando adultos. O ideal, se a gente for pensar em uma organização, seria que esses pacientes fossem transferidos para o Júlio Kubitschek. Mas a gente não quer se dividir. A gente entende que é importante, vejam só, os mesmos recursos humanos, a mesma equipe, cuidar dos pacientes, porque existe uma expertise. Está certo? Então, no CGP, 30% dos nossos pacientes que recebem infusão lá, eles são adultos. Existe algum problema? Não me parece que exista problema. É uma questão apenas formal. A equipe está disposta a manter esse acompanhamento. Bom, então, eu fiz aqui o que seria o ideal da rede de cuidados. Lógico, a mente que para doenças raras a gente precisa de um serviço de genética médica, é bem estruturado e eu tenho certeza que o serviço do HC, o FMG, ele tem a competência e expertise para isso. Nós precisamos de um hospital de alta e média complexidade para realizar procedimentos que sejam cirúrgicos. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de uma articulação com a atenção primária e isso é fundamental porque os pacientes, eles vêm para consultas, mas eles vivem nas suas comunidades, então, a atenção primária precisa ser capacitada para atender essas pessoas. A articulação com a associação de pacientes, isso é, sem dúvida nenhuma, um ponto fundamental, ou seja, as associações, elas têm um papel no suporte psicossocial e na defesa de direitos e também no autocuidado. Nós sabemos sobre as doenças e podemos contribuir para o desenvolvimento da assistência dela. o acesso à justiça, vemos situações no nosso cotidiano em que as pessoas com doenças raras têm seus direitos violados e temos uma dificuldade muito grande de acesso à justiça. Somos tratados como comuns, sendo que nossa situação de vida é rara. precisamos também de uma relação com a indústria farmacêutica, uma relação ética, mas também a indústria farmacêutica tem um papel fundamental no desenvolvimento de novas terapias e também de conhecimento sobre a doença. Precisamos também de uma assistência farmacêutica desburocratizada e com planejamento. Uma relação também com a saúde suplementar, vejam só que interessante, a Unimed pensou em criar um ambulatório de doenças raras. Vejam que eu acho que isso é voltar naquilo que eu falei, dividir os pacientes. Nós temos que ver serviços como grupo e, de repente, pensar em outras maneiras de financiamento em que a saúde suplementar possa nos ajudar nos cuidados que esses pacientes recebem. Ou seja, criar serviços que separam os pacientes e que não forneçam uma equipe treinada parece que não é a solução ideal. Bom, então, eu venho aqui de uma maneira muito propositiva trazer uma proposta de criação de uma rede de assistência às pessoas com doenças raras do Estado de Minas Gerais com o objetivo que é o cuidado integral à saúde das pessoas com doença rara. Então, essa rede teria como função organização dos fluxos de assistência, acesso aos diversos níveis de complexidade no cuidado, um atendimento multidisciplinar, um suporte psicossocial, uma organização de assistência farmacêutica, uma criação de banco de dados não só para estudos de prevalência de incidência, mas também de evolução das doenças, uma promoção da pesquisa científica e também o desenvolvimento de programas específicos de cuidados, ou seja, de protocolos de cuidados para cada doença. Eu ousei aqui trazer um projeto de uma rede, um esboço de uma rede em que nós teríamos dois núcleos um núcleo central que seria composto pela FEMIG e pela UFMG, cada um com a sua vocação e cada um com a sua história. Isso é importante que a gente reconheça que os serviços têm história e cada um desenvolveu uma expertise. Ali eu já detalhei o que cada um poderia contribuir e já foi dito pelos representantes dos laboratórios dos hospitais. Por fim, uma última proposta para essa audiência é que se crie um comitê gestor com prazo determinado para ele fazer o diagnóstico da assistência atual, avaliar dispositivos existentes e potenciais no Estado de Minas Gerais. Vejam que a gente sabe, por exemplo, que existem centros de infusão que já desenvolveram centros de infusão no tratamento da mucopolisacredose, que desenvolveram uma expertise. Existem outros lugares do Estado que também têm profissionais que poderiam contribuir para a criação dessa rede. Está certo? E, por fim, uma definição de política pública e de recursos financeiros para a implementação dessa rede. Então, essa é uma proposta, é claro que é ousada para que a gente crie esse comitê gestor. e, por fim, era isso. Eu acho que a minha fala tem essas duas identidades, uma como médico, mas também principalmente como um usuário do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. A sua visão é uma visão muito especial, já que você é médico e, como diz o usuário do Sistema. Uma visão muito positiva e para a gente levar à frente. Gostaria de passar a palavra para o William Rodrigues de Oliveira, que é presidente da Associação Casa de Maria. Bom dia a todos. Ô, deputado, se me permite, o senhor fez a pergunta para os três hospitais, agora eu vou demandar essa pergunta, não para a resposta agora, tá, gente? Mas, no final da minha fala, por que não? Por que a gente não consegue? Os hospitais já explicaram o porquê, viram cada um com a sua demanda e cada um atende perfeitamente todos. Eu também sou usuário do Sistema Único de Saúde, meu filho é acompanhado lá no João Paulo II e, dentre eles, a doutora Juliana lá no HC, mas aí é de uma outra forma, mas que sempre está presente também com o meu filho. Então, no final, a gente volta a ter isso. Por que não? Então, gente, agradeço muito a comissão. em especial ao deputado Zé Guilherme, que na primeira reunião que a gente fez lá na Casa de Maria, era um grupo de pequenas pessoas, a gente teve essa prevenência de fazer essa audiência pública, prontamente o deputado nos atendeu, a gente já marcou de imediato, sem delongas, e isso é importante para os doentes raros, porque é rápido, a gente precisa dos processos rápidos, as coisas acontecerem. eu tive essa semana reunido com algumas pessoas que estão na mesa aqui, e eu fiquei muito triste de ouvir falar que o HC está com a documentação já há cinco anos parada, cinco anos parada que não gera esse centro de referência, gente. Então, eu acho que a hora é agora, as políticas públicas estão no início, a gente está com deputados, tanto aqui na Estadual como Federal, que estão abraçando essa causa, a promotora Joseli, tive uma conversa franca com ela ontem, ela se propôs a nos ajudar prontamente, então, eu acho que essa é a hora, gente. E agradecer a todos da mesa, alguns eu convidei pessoalmente, eu liguei, fui até a pessoa, e a doutora Letícia Leão, que está aí, na verdade, lá do HC também, que a gente teve uma conversa ontem muito franca, muito proveitosa, viu, doutora? A doutora Mariana, que hoje, gente, talvez não foi falado aqui, eu acredito que não, eu dei uma saidinha, desde semana passada, a comissão da OB, se eu estiver enganado, você me corrija, doutora Mariana, ela tem uma comissão de doenças raras, onde a presidente é a doutora Mariana, que já é uma força que a gente tem, está deputada, ela agora faz parte da presidência, está sempre nesse meio com a gente, sempre nos raros, então, eu fiquei muito feliz, e hoje, às 14 horas, vai ter uma audiência, lá na OB, vai ter uma conversa, às 15, às 15, lá na OB, sobre essa comissão, muito importante para nós raros, no barreiro, a sessão, isso, depois eu te dou até a palavra, Mariana, não precisa explicar, então, gente, eu vou me apresentar, meu nome é William, eu tenho um filho com atrofia muscular espinhal, eu pedi para passar alguns vídeos aqui, porque a parte funcional, da teoria, do que funciona, os hospitais funcionam, todos já foram falados aqui, e quem sou eu para discutir com essas pessoas, o doutor Marcos, aqui quantos anos, as pessoas estão aqui vários anos nessa luta, mas o que eu posso dizer como usuário é isso aqui, há possibilidades, a gente consegue reverter o quadro das doenças raras, dando qualidade de vida para a criança, para o adulto e principalmente também para as famílias, que nós ficamos doentes junto com a criança, junto com o adulto, só quem vive nesse meio, só nós que somos pais, o doutor Fernando falou até muito bem ali, a gente sabe o que a gente sofre nessa divisão de hospitais, a gente sabe o que a gente sofre, a gente de galho em galho tentando o melhor para o seu filho, então, enquanto isso, você pode ir passando, por favor, o vídeo, para você ver, meu filho é atrofia muscular tipo 1, quem é médico aí sabe que é uma doença, é a segunda, pelo menos na literatura, que mais mata criança até 5 anos de idade, é isso, não é doutora? Pelo menos que eu já li, e ele é degenerativa, ele vai para uma traxtomia, enfim, a criança fica acamada, hoje o meu filho está com 2 anos e 4 meses, ele fica de pé, claro, com apoio de polaina, ele usa a VNI, que é o BIPAP, que a gente fala, foi dito aqui, só para dormir hoje, e ele está na sétima dose do medicamento Inspirasa, graças a Deus, então, o que eu quero deixar claro para vocês, foi fácil? Não, foi a ajuda de muitas pessoas que estão nessa sala aqui, que já também até se retiraram, mas a importância da conversa, a importância de ter um centro de referência, é acontecer isso aí na família, da alegria disso aí, ter possibilidade de vida, a gente está falando de vida, a gente não está pedindo bênção, falando, vamos ter um centro para ser bonito, não, é para salvar vidas, e salva vidas é tendo critérios, tendo os protocolos, eu vou contar um absurdo para vocês aqui, poucos sabem, quando nós recebemos o medicamento, o deputado Marcelo Aro Farô chegou, carro forte na minha casa com medicamento, eu tinha um medicamento, eu tinha um médico para aplicar o medicamento, que é o doutor André, lá do CGP, que é o João Paulo II, mas eu não tinha um hospital para aplicar o medicamento, você imagina a agonia da família, ter um medicamento de 3 milhões de reais na casa dele, depois a gente conseguiu levar para outro lugar, ter o filho, ter o médico, eu não tenho um centro de referência para aplicar um medicamento, e eu fui em todos os hospitais, inclusive no Júlia, eu fui em todos os hospitais aqui presentes, todos me negaram, todos me negaram, está certo? Gente, cada um com a sua opinião, é um medicamento novo, a gente não sabe a reação, tudo, mas enfim, no final disso, o João Paulo II aceitou que aplicasse lá e está sendo aplicado pelo doutor André, inclusive eu convidei ele para cá, mas a agenda dele estava muito cheia, então assim, olha a agonia da gente como família, olha que coisa, por causa de cinco anos que o documento do HC está lá parado, cinco anos, gente, então meu filho tem dois anos, quatro meses, já era para não ter um problema desse com as famílias, e vocês vão observar para você ver, quem vê não fala que nem doença tem, isso é obra divina, isso aí, uma coisa que me chamou a atenção, quem teve a oportunidade, do Supremo Tribunal, ele teve uma decisão muito séria agora, as duas semanas atrás, menos, então, o que eu fiquei surpreendido, eu tive a oportunidade de ver alguns, foi na hora de trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns momentos, que um ministro deu esses números que foi falado aqui, de 13 a 15 milhões de doenças raras, que são 8 mil catalogadas, de 6 a 8 mil catalogadas, enfim, esses números que foi falado aqui, o outro ministro, após a fala dele, perguntou a todos os ministros, todos falam nesse número, mas isso vem de onde? O Ministério da Saúde está na página dele, mas tem uma nota embaixo, escrito, dizendo assim, isso é ilusório, ou seja, é um levantamento feito que não é real, claro que não vai ser, tem gente do interior, que a gente conversou ontem, que é a doutora Joseli, que não tem acesso a nada, às vezes nem a internet para estar nos informando qual é a doença da filha, mas aí eu vou deixar uma crítica construtiva, essas pessoas do interior, na época de eleição, todo mundo sabe a quantidade que tem, não sabe? É incrível isso, vai lá no interior do Judas, lá sabe, opa, lá no interior tem 400 pessoas que votam, e por que não faz um levantamento digno de quantas pessoas doentes e raras tem? Não vai ser assertivo, mas um número mais próximo, que quando você fala de 13 a 15 milhões, eu estou tirando praticamente a cidade que eu moro de contagem, que do contagem tem 2 milhões e 700 mil pessoas, você imagina, eu estou tirando uma cidade de um número. Então, eu acho que isso talvez, eu tenho certeza que tendo um centro de referência, isso vai ser um trabalho sócio que vai acontecer, para a gente ter efetivamente esses números e saber tratar essas pessoas, saber tratar, ter um protocolo clínico que foi dito aqui várias vezes, enfim, então, é engraçado, deixa eu deixar isso no ar também, tá gente, não é crítica de forma nenhuma a nossa política pública, mas é que quando quer, faz, então, precisa da força da gente cobrar isso, quando quer os números vêm. Então, uma coisa que eu ia comentar também, esses números, Júlia e, e doutor, do João Paulo, esses números que foram tragos pelo doutor Marcos aqui, a gente gostaria muito de saber de vocês também, não agora, mas de uma forma de divulgar para a gente associações, quais que são os atendimentos que fazem, quantos e o que tem, até para a gente ajudar as mães que nos procuram, que o Eni está mais, quantos anos já está nesse, eu tenho certeza que o telefone dele não para perguntando, eu tenho um filho assim, onde que eu posso levar, com quem que eu posso, não é telefone particular de ninguém, mas assim, olha, esse atendimento é específico do Júlia, opa, esse aqui consegue lá na HC, então, isso é importante trazer público para a gente, se for possível também, é só uma ajuda para a gente como associação, tá gente? E o que eu acredito, foi dito também por várias pessoas aqui, é sobre cobrança, eu acho que a gente só consegue alguma coisa, principalmente quando envolve órgãos federais, órgãos municipais, a população, a sociedade cobrando, a gente consegue, a gente unindo força, não é, como o doutor Fernando falou muito bem ali, não é um centro separado do outro, uma associação separada do outro, uma sociedade separada da outra, a gente tem que unir forças, que, sem dúvida nenhuma, a gente com garra e com vontade, a gente faz acontecer esse projeto, e eu gostei dos representantes não terem vindo aqui, sabe, deputado, que deu mais sede de vitória, deu mais sede, mexeu com as pessoas, mexeu com pessoas que deixou de fazer várias coisas, igual a própria doutora Juliana Gurgel, ela falou comigo, pô, William, de manhã eu estou preocupada, está aqui presente, ela deu um jeito de estar aqui, então isso dá sede para a gente, cobrar essas pessoas, cobrar secretário de saúde estadual, secretário de saúde municipal, que eu conversei com eles ontem, tá, gente, por telefone, eles me deram certeza no telefone que estariam aqui, então isso foi até benéfico, sabe, deputado, que eu acho que isso deu mais vontade da gente conseguir fazer esse pacto com essas famílias e com essas associações para trazer esse centro de referência aqui para o nosso para o nosso meio que, sinceramente, eu acho que a hora é agora. E uma coisa muito importante que o doutor Fernando falou sobre essa subcomissão, doutor Fernando, eu tinha notado aqui que a comissão aqui de defesa de direito da casa com certeza age de uma forma esplêndida, eu tenho acompanhado através de rede social, mas precisa ter um representante da sociedade no meio, a gente pensar de uma forma que, se seja o doutor Fernando, eu até faço votos que seja, porque é uma pessoa que tem as palavras técnicas mais aperfeiçoadas do que a nossa, se ele não se interessar a gente pode conversar depois e ter alguém presente para dar satisfação a essas pessoas que estão lá embaixo, porque, às vezes, quem cobra a gente são eles, eles vêm, e aí, o que está acontecendo é a gente também tendo essa resposta mais rápida, a gente consegue dar um colo para essas mães e para esses pais, então, essa subcomissão talvez seja muito importante a gente pensar nisso aí, sem dúvida nenhuma. E, por fim, para não estender muito porque tem outras pessoas para falar, eu quero escutar mesmo, por que não? Por que a gente não consegue? Eu sei que o deputado José Guilherme está agora no primeiro mandato, mas é uma pergunta para a gente, deputado, para a gente, como pais, como avós, como outras pessoas que estão com doenças raras aqui, que é convite nosso, da gente pensar. Eu acho que estrutura, vontade e perseverança nós temos muito, muito. foi apresentado aqui, então, eu acho que agora é a hora da gente trabalhar junto nisso aí e fazer acontecer. Muito obrigado, pessoas, que Deus abençoe a vida aí. Muito obrigado, William. Obrigado para as suas palavras. No final, eu vou falar sobre esse assunto que você disse aí e gostaria de passar a palavra agora para um companheiro, Carlos Pimenta, que é médico e que acompanha também, faz parte dessa luta aí. ele esteve aqui ouvindo atentamente e quer fazer o uso da palavra. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Bom dia. Eu quero cumprimentar o deputado Zé Guilherme pela realização dessa audiência pública, os convidados que aqui estão, representantes dos hospitais. eu sou o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas e eu queria ter participado desde o primeiro momento, mas, infelizmente, a gente teve uma reunião neste horário da Comissão de Meio Ambiente discutindo o problema sério da contaminação das nossas águas por agrotóxicos. Seguramente, mais de 200 cidades, a Copasa fornece a água contaminada e nós vamos fazer um debate muito amplo e nós vamos cobrar aí responsabilidades. Mas eu queria, primeiro, dizer que esse tema é um tema importante. No passado, nós fizemos um debate preliminar, um debate com representantes do governo do Estado, do governo federal, sobre as doenças raras e, de lá para cá, eu não vi nada acontecer. nós estamos vivendo aí um momento de exceção na saúde pública de Minas Gerais. Eu posso garantir para vocês com tristeza de que Minas Gerais, hoje, ela tem, talvez, uma das piores saúde pública do nosso país. Nós estamos vendo aí as pessoas morrendo por doenças banais, nós estamos vendo aí as pessoas sem direito a internações. O Estado deve, hoje, aos municípios mineiros, por conta do ex-governo, que foram quatro anos de atraso para Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel, ele prestou um desserviço muito grande ao Estado, principalmente na área da saúde, e entregou o seu governo, depois de quatro anos, devendo aos municípios mineiros mais de oito bilhões, só na saúde pública. Eles fizeram arranjos orçamentários e conseguiram aplicar pouco mais de 40% que deveriam estar aplicando no seu governo. E esses outros 60% que não aplicaram, eles fizeram um arranjo contábil e jogaram em restos a pagar, que hoje tem essa quantia monstruosa de oito bilhões na saúde, incluindo hospitais, incluindo municípios, mais do que um orçamento de um ano. E nós estamos aí lutando para que esse governo, que vem com a proposta nova, para que não caminhe no mesmo rumo. a Comissão de Saúde está apresentando uma emenda constitucional em que o governador não pode deixar como o resto a pagar quantia superior a 15% só. Então, é um trabalho que vocês nem imaginam, um trabalho muito grande. O que isso tem a ver com as doenças árabe? Tudo. Porque no momento em que o governo aplica o que a Constituição lhe obriga a aplicar verdadeiramente, e não os arranjos contábeis como ele está fazendo, vai ter mais dinheiro. E, obviamente, nós vamos cobrar aí que o governo apresente uma proposta nova, apresente uma proposta confiável na saúde pública para que a gente possa, então, organizar o nosso Estado. E saímos aí da incômoda situação de estar entre o 22º Estado numa escala de aplicações e de resultados dos recursos públicos. Nós estamos em 22º lugar, perdendo para a maioria dos Estados nordestinos. É uma vergonha. Agora, a gente vê uma luz aí no fim do túnel, a gente vê aí de que as doenças árabe, elas precisam, efetivamente, de ter políticas públicas, alguém falou que em políticas públicas, em participação, o que vocês estão fazendo aqui hoje é fundamental. Se o secretário não veio aqui hoje, no dia 19, eu queria já deixar o convite aqui ao Zé Guilherme, vai dar numa quarta-feira, 19 agora desse mês, às 14 horas, ele vai ter que vir à Comissão de Saúde para prestar contas do primeiro quadrimestre dele, do governo Zema, e para que ele possa responder aos questionamentos, e dentro dos questionamentos que nós vamos fazer, nós vamos incluir essa pergunta sobre o que o Estado pensa a respeito disso, o que o Estado pensa em ter centros de referência, eu acho que isso é fundamental, nem todos os maiores hospitais de Minas Gerais estão preparados para atender as doenças raras, há um desconhecimento muito grande, a gente sabe que são milhares de doenças raras, para cada 1,3 pacientes com doenças raras, nós estamos aí inseridos em 2 mil cidadãos, seja bem que não é tão raro assim não, e que precisa de políticas voltadas para isso, então nós vamos aí procurar fazer os questionamentos e procurar entender de que mesmo na escassez de recursos, mesmo nas dificuldades que nós estamos passando, tem que fazer parte das ações governamentais, eu vejo aí o Júlio Kubitschek, como foi dito, especialista em doenças pulmonares, eu vejo o João Paulo, o João Paulo II, que é o centro de referências em pediatria, eu estive lá, eu fiquei encantado com o que aquele hospital faz com tão pouco, e ao seu lado, o João XXIII, que hoje para nós era uma referência em urgência e emergência, que hoje eu recomendo que se tiver qualquer problema de urgência e emergência, não vá para o João XXIII, está o desmonte que hoje está no João XXIII, a falta de funcionários, a falta das equipes médicas, a falta de recursos para poder consertar de um simples monitor cardíaco, e quanto que era uma peçazinha que custa 100 reais, eles estão colocando dentro de uma sala muito grande por falta de ingestão, na verdade é falta de ingestão, os pacientes tomando banho frio porque não tem dinheiro do Estado para comprar o óleo diesel para aquecer as caldeiras, que não tem dinheiro para comprar as fraldas geriátricas, então esse aqui, esse grande hospital que há pouco tempo atrás falava, se eu tiver algum acidente, pelo amor de Deus, me leva para o João XXIII, nós temos a obrigação de reconquistar tudo isso, então as doenças áreas, elas precisam sair das portas da judicialização, que também é uma desmoralização à justiça brasileira, que vem o defensor público, recebe um pai com um filho com doenças áreas, ele entra com o processo, o Ministério Público atende prontamente e vai para o juiz, o juiz despacha, mas não atende, então nós temos que lutar para que a gente possa ter acesso à caneta de decisão, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, que teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para poder fazer parte do rol de medicamentos do SUS, do Esperanza, que hoje salva vidas, que a gente sabe perfeitamente, e ainda existe cretinos que falam, que falam assim, mas como é que o SUS vai pagar 3 milhões de reais por uma ampola de medicamentos, sendo que o povo está morrendo na porta por falta de atendimento básico, tem dado uma coisa a ver com outra, comparação que está na cabeça de pessoas que não conhecem o sofrimento, que não conhecem a luta, que tem um pai que tem uma doença, que tem um filho com atrofia, espinhal, e que precisa do medicamento. Então eu estou aqui hoje, eu fiz questão de vir aqui, eu deveria estar participando agora de um encontro de lideranças, de presidentes de comissões, mas vou para lá agora, mas eu não poderia trazer a minha palavra dizendo que a briga que hoje se trava nessa comissão, que é a defesa dos deficientes, pessoas com deficiência, é a mesma briga que nós temos na comissão de saúde. E no dia 19, eu quero ter esse questionamento, falei com o secretário, o senhor vem, o senhor não está vindo aqui porque, o senhor quer não, o senhor está vindo aqui porque o senhor é obrigado a vir, nós tivemos que aprovar uma lei, uma legislação, obrigando os secretários a vir aqui, trimestralmente, para que ele possa estar diante da população, diante da TV Assembleia, diante das redes sociais, do YouTube e tal, para que possa se explicar. E ele vai ter aqui, ele vai ouvir, tanto de mim quanto do deputado José Guilherme, essa questão que aflige milhares de pessoas aqui em Minas Gerais. E nós vamos tomar aqui hoje como uma lição que eu estou saindo aqui, um dever de casa mesmo, para a gente poder levar adiante essa integração de hospitais, não importa que o Hospital das Clínicas seja um hospital federal, que o Júlio Kubitschek, que faz parte da Rede FEMIG, que também está numa situação desesperadora. A Rede FEMIG, hoje, tem hospitais envelhecidos, que precisam de investimento até na estrutura desses hospitais, e fica de pires nas mãos a Presidente da Rede FEMIG na porta da Secretaria, tentando defender um recurso que deveria ser diretamente da aplicação do próprio trabalho da FEMIG. A FEMIG trabalha, ela gera recurso para o Estado, isso cai no caixa único do Estado, numa vergonha, e depois vem a Presidente da FEMIG defendendo aí muito menos da metade do que ela produz para poder tocar esses 20 hospitais que ela tem aqui em Minas Gerais. Tem que mudar. Recentemente, agora, nessa reforma administrativa, nós conquistamos a autonomia financeira do Ipseng, na área da saúde. Foi uma luta. O Hospital Israel Pieiro, que é a maior referência do Ipseng, estava lá, numa situação de dar dó, de dar pena. E nós sabemos que os recursos que são descontados compulsoriamente do salário dos funcionários, caia também no Fundo Único, e agora nós recompusemos essa autonomia financeira do Hospital do Ipseng. E nós vamos partir para isso, para a rede FEMIG também, porque não é possível. Ou você tem 20 hospitais que efetivamente possam atender a nossa população, inclusive alguns deles em questão das doenças árabes, ou eles vão ter que repensar essa rede FEMIG. Da forma que está, não está dando mais, não tem jeito. Tem hospitais que estão em goteira, que tem sala de bloco cirúrgico com mofo, que precisa do básico do elementar. Então, essa é a saúde que nós temos aí, esse desafio que temos pela frente. E, como médico, como presidente dessa comissão, eu vim aqui hipotecar a minha total e restrita solidariedade, mais do que solidariedade. O meu comprometimento é para que a gente possa, diante de reuniões iguais a essa, levar adiante planos dessa integração e tentar fazer com que Minas Gerais tenha, pelo menos, o mínimo necessário, um programa de governo, um programa efetivo para que a gente possa atender aos milhares de casos, os pacientes de doenças raras. Grande maioria são doenças genéticas, sabemos que mais de 30% das crianças morrem antes dos 5 anos de idade, e nós sabemos que muitos casos que morrem no interiorzão bravo dessa Minas Gerais são sequer notificados, como o senhor disse. Então, a gente precisa ter esse comprometimento. Eu estou aqui me comprometendo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, grande conhecedor, presidente nessa casa da Comissão de Saúde. E quero dizer, deputado, que estaremos lá para inquirir o secretário de Saúde sobre isso aqui. William, pode ter certeza... Mas do que isso, Guilherme, vamos levar uma proposta já elaborada para ele, do que a gente está vendo aqui. Opiniões não faltam, proposta não falta, eu me comprometo, a partir de agora de tarde, a gente sentar e já levar uma pauta para ele, uma proposta já elaborada. É isso mesmo, ia dizer para você, William, que não vamos esperar, não. Da mesma forma que você pediu celeridade na reunião, vamos levar já para o deputado da semana que vem, ele virá aqui numa grande conquista da Assembleia, em que os secretários terão de vir à casa para dar esclarecimento do que está sendo feito no Estado de Minas Gerais. Ele não está sendo convidado, ele está sendo convocado. Então, nós poderemos, nesta data, já inquirir sobre isso. Como disse muito bem o deputado Carlos Pimenta, já vamos apresentar um plano para ele não deixar para depois, dizer que vai estudar, que vai ver e apresentando uma agilidade que é necessária que o caso requer. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu passo a palavra agora para o Eni Carajá Filho, coordenador do colegiado do FOPAP. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, ao iniciar a minha conversa, referência aqui, a presença do Mário, Mário do IMEG, da Mariana e da Abrali, da Mariana, nossa advogada do FOPAD, da UAB, a Denise, que vai falar daqui a pouco, a Juliana também vai falar um pouquinho, o William e a Valkyria, Valkyria da Padre William. Porque essas pessoas, junto com outras ainda, compõem o colegiado do FOPAD. O que é o FOPAD? O FOPAD é o Fórum de Entidades e Movimentos Sociais de Patologias e Deficiência. Então, a gente integra um debate a respeito das doenças raras, das doenças ocupacionais para o trabalho e uma série de outras deficiências que a gente entendeu que, a cada dia, quando um luta pelo seu nicho, a gente está perdendo para o Estado. E o Estado, ele tem uma voz grossa, fala alto com o usuário, mas ele fala mansinho com a indústria. E nós resolvemos também discutir que nós, usuários, temos que ter poder para enfrentar essa máquina pública. E aí, o seguinte, o FOPAD, então, ele foi criado no dia 8 de março de 2016. Três anos e dois meses. Parece que a gente não fez nada, mas nós tivemos uma série de discussões, inclusive colocada aqui pelo deputado Marcelo Aro mais cedo, de que essas entidades, e movimentos sociais, porque nós também não queremos ser um fórum institucional dependente do Estado. Nós queremos ser um fórum que organiza as entidades e que dê autonomia às entidades para agir, mas que também tem um processo de organização das doenças raras, das patologias, das deficiências. E aí, o seguinte, a pergunta é, por que que o governo federal e estadual ainda não atendeu a nossa pauta? Porque é o seguinte, nós concordamos muito com a promotora Juseli. Não tem como você fazer um centro de referência na capital apenas, porque nós temos uma série de dificuldades de problemas do Estado como um todo e nós achamos que o desenho tem que ser regionalizado, descentralizado, como é o Sistema Único de Saúde na legislação. Para isso, nós defendemos o aproveitamento, sim, de todas as instâncias do Sistema Único de Saúde, porque, se o SUS funcionasse de forma integrada, nós não discutiríamos o município, o Estado da União apenas. Nós discutiríamos as estruturas que são financiadas com recursos da população, de modo geral. São os impostos que a gente paga. O FOPAD, ele trabalha com o caráter da diversidade. Nós não temos uma ligação partidária, nós não temos uma ligação religiosa, mas, além de respeitar todos, a gente não substitui as associações e o nosso foco é na saúde, que é da saúde de que a gente consegue chegar nas demais políticas públicas, porque nós não falamos aqui de assistência social, mas ela é fundamental para o amparo a muitas famílias que estão lá no interior e na capital que não têm acesso à informação sequer. A gente recebe, sim, William, vários e-mails, várias ligações, e, às vezes, a gente acha, sim, até um pouco limitados, porque nós definimos que o nosso fórum não vai ser um fórum de captação de recursos. Nós respeitamos, inclusive, a indústria. Nós não somos aliados a ela, não, mas queremos, inclusive, que os laboratórios públicos funcionem muito mais do que funciona hoje. A Funed, por exemplo, é um problema grave, que ela não fabrica medicamento, ela tem um grupo muito grande de profissionais capacitados, vamos dizer assim, ociosos para nós. Então, nós queremos que essa indústria farmacêutica oficial, ela seja, de fato, oficial e funcionando. Nós temos muitas vitórias ali. Por exemplo, nós temos lá no FAPAD, nós temos seis entidades de doenças raras e patologias que fazem parte do Conselho Estadual de Saúde. Mas a gente está achando que está limitado, porque, assim, o controle social dessas questões que foram colocadas aqui, ainda é pífio em relação à demanda. Por quê? Porque é o seguinte, nenhum tipo de exposição do que nós ouvimos aqui está contido no relatório anual de gestão. Nós não temos nada do que foi falar aqui hoje. É escrito como uma política. Não existe, em Minas Gerais, política de doenças raras. Nós tentamos, inclusive, fazer um núcleo de doenças raras, que era virtual, mas a gente era muito negligenciado, a gente não tinha reunião. A Secretaria Estadual de Saúde, ela só conversa com quem tem PHD, com quem está mestrando, doutorado para cima. Nós, que somos usuários, a gente fica à mercê. Então, eu acho importante que nós temos esse debate, porque, assim, a Secretaria não está aqui hoje, não é porque ela não gosta disso aqui. Ela não tem projeto para isso, porque é o seguinte, é caro. O governo federal contingenciou 10,3 bilhões de reais do orçamento da saúde. Eu faço parte da Comissão Índice Setorial de Medicamentos e Associação do Parcíntico do Conselho Nacional de Saúde. E lá, a gente tem visto que o Brasil inteiro, gente, do Acre até lá embaixo do Rio Grande do Sul, tem dificuldade no sentido de comprar medicamento. Por quê? Porque esse contingência da saúde, ele atrapalha. Eu tenho certeza absoluta que ele, na educação, atrapalha muito mais na UFMG. Por quê? A UFMG não foi tratada ainda, eles inventam uma história lá de que está devendo documento tal, CND, não sei o que lá mais. Não é isso, não, gente. É burocracia o tempo todo para evitar o atendimento de uma pauta, que é uma pauta cara. E aí, eles utilizam o argumento de que para atender 190 pessoas, gasta tantos bilhões enquanto se atendesse somente na atenção básica, que eles falam que é resolutiva, mas ela não atende ninguém que tenha alguma doença rara e que tenha uma complexidade emergencial. Então, a pessoa fica lá tentando ligar lá para o João Paulo, para o Júlio, etc. Por quê? porque é onde se atende ainda que de imediato. Nós defendemos o seguinte, a regionalização, o fim do contingenciamento dos recursos da saúde, a abertura do orçamento estadual para a gente, porque, assim, o Estado nunca investiu os 12% com a saúde que deveria e a promotora Jusceli, ela é uma das pessoas que muito nos ajuda na pressão para que esse fundo funcione, exista e para que haja, de fato, a aplicação dos recursos públicos na saúde. Nós, do Fopad, vimos que é importante apostar, deputado, na questão do estímulo também de outras atividades para as pessoas. Por exemplo, nós temos investido muito na questão do esporte, das baratonas. Não significa que as pessoas vão correr o tempo todo, mas, assim, só de ter as atividades, você dá um pouco de alegria à família, porque é muito ruim a gente ficar olhando o tempo todo para a cara de pessoas que estão sofrendo por não ter uma perspectiva de vida para o seu filho e sua família. Eu, por exemplo, tenho osteocondromatose múltipla hereditária. É uma doença que quase ninguém conhece. é indiferenciável, porque nós não temos um lugar para ser atendido. É uma doença que só o atendimento é cirúrgico, não tem medicamento. E a nossa defesa enquanto paciente é que haja investimento na ciência e tecnologia para que evite-se esse tanto de cirurgia que faz no nosso corpo. Eu já fiz seis. Então, assim, é importante isso a FEMIG. A FEMIG tem conhecimento? Tem. João Paulo é importante? É. O Júlio é importante? É. Mas tem uma unidade da FEMIG que está paralisada do ponto de vista de produção que deveria ser utilizada para a educação permanente para a gente não depender apenas dos geneticistas, que é o Centro Hospitalar Psiquiatra Barbacena. Um hospital com 500 funcionários, está literalmente sem uma função lógica, porque devido à questão da luta antimonicomial, justa e necessária, o pessoal ficou sem referência. E lá, nós já fomos lá, já conversamos com os trabalhadores, cansamos, sabe por quê? Não sai do lugar, porque não há descentralização. Outro ponto, a ESP, Escola de Saúde Pública, muito discutido aqui na casa, a ESP não descentraliza, gente. É absurdo você não ter formação de profissionais lá no interior. Então, lá em Barbacena, tem muitos prédios que podem ser utilizados para a ESP, aí a resposta da ESP para mim foi a seguinte, nós não fazemos educação permanente em quatro paredes. Sim, mas e aí? As pessoas estão lá para formar e não formam. Então, tem gente que querendo fazer o trabalho de doenças raras em Barbacena, não consegue, por quê? Porque não tem investimento. Outro ponto é a participação. William, nós temos que juntar esses usuários, independente de ser delegado ou não, de ter participado de conferências municipais, nós temos que acampar na porta da Conferência Estadual de Saúde para colocar esse ponto para ele ser votado na conferência, para colocar como prioridade no Estado. Acho que cada um de nós que está na mesa aqui e o público aqui poderia levar essa mensagem. Ou seja, nós queremos que o centro de referência nesses raras existam de fato. E aí é o seguinte, eu defendo que a UFMG, de fato, seja esse organizador, esse polo irradiador, mas ele não pode nunca deixar de fora a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a de Uberlândia, a de Juiz de Fora, aquelas que têm competências, que têm reitorias fortes, que têm instalações boas, para que se irradie essa ideia no Estado de Minas Gerais, porque não dá para a gente de fato promover a ambulância ou terapia para Belo Horizonte. Nós temos que descentralizar o máximo possível. E nessa conferência, nós temos que chegar lá com um documento unificado. Ou seja, essa audiência aqui já tem um grupo de pensamentos bons. Eu gostei muito da fala do Fernando, Fernando Machado. porque ele colocou, do ponto de vista técnico, aquilo que nós queremos. E eu estou aqui hoje, depois que eu fui lá para o UFMG, como graduando, eu percebi o seguinte, que o nosso discurso na faculdade, ele tem que ser um discurso de ouvir o usuário. O usuário está muito fora do sistema. Todo mundo planeja ele em cima, e a gente fica só esperando a resposta do que planejou. Eu entendo que o STF não respeitou o movimento Minha Vida Não Tem Preço, é um movimento nacional, não respeitou a Federação Brasileira de Doenças Raras que é recém-criada, não respeitou nenhuma entidade, sabe por quê? Falar que vai pedir que o pai ou a mãe declare se ele tem condições ou não de arcar o custo do medicamento é um absurdo. Tem problema? Tem. Mas nós sabemos o seguinte, que é problema da indústria. Se o Estado brasileiro conseguir regular a indústria, definir um banco de preço e ofertar para eles, esse é o que nós podemos pagar, vai oferecer? Então, o seu remédio vai apodrecer, mas não vamos usar ele que não. Nós não somos cobaias de ninguém, não. Aí muda um pouco a realidade, porque é o seguinte, a indústria hoje está mandando no poder e nós temos que inverter essa lógica. Eu queria, com o deputado, como é o Zé Guilherme, eu não conhecia o Zé Guilherme, mas é o seguinte, deixar um recado. Nós do FAPAD, que participamos com 40 pessoas, com 40 entidades de usuários, a gente tem até algumas que têm uma certa sintonia com a indústria farmacêutica, mas a gente também não proíbe, mas nós queremos o seguinte, que essa casa, a Assembleia Legislativa, que já teve outros debates sobre esse tema, ela possa, de fato, ser uma condutora do processo. E, pelo que eu percebi no discurso do deputado Arlui Santiago, ele está passando a bola para que você, deputado Zé Guilherme, e o próprio Marcelo Arlui, que eu já conhecia há mais tempo, possa ser o condutor, o fio condutor dessa política, porque aqui em Minas Gerais, nós não tivemos, até agora, nenhuma sinalização do governo do Estado de Minas Gerais, não somente da gestão do Zema, mas nos anteriores, de criar algo potente que atenda a essa reivindicação. E nós achamos o seguinte, se precisar dos movimentos sociais, dos grupos, nós estamos aqui, mas também nós estamos cansados e quelejados de ouvir propostas que vai fazer, mas que, do outro lado, retiram o dinheiro da saúde, da educação, então não vai fazer. Então, eu queria agradecer em nome dos movimentos e, por último, fazer uma crítica pontual à FEMIG, que está ausente do ponto de vista de presidência. Fiquei sabendo, deputado, que a FEMIG vai municipalizar as quatro hospitais colônias de Anselis em Minas Gerais. E eu sempre defendi a municipalização, mas eu nunca defendi a desresponsabilização. O Estado, a FEMIG, tem obrigação de cuidar daquelas pessoas que foram sequeladas e que estão nos hospitais. E, assim, a notícia me espantou porque é o seguinte, o interesse não é a atenção, o interesse é a contratualização. E essa palavra tem afastado a gestão estadual dos problemas da saúde. Enquanto que querem contratualizar, esquece que nós temos vida. Muito obrigado. Obrigado, Eni. Sobre as suas palavras, tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, que o governo tem que ficar atento que ele está tratando só de números. Ele esqueceu das pessoas. A educação vem passando pelo mesmo problema. Mas pode ter certeza absoluta que essa Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência está muito atenta. porque, dessa vez, tem pessoas que são imbuídas desse princípio. Dizer para você o seguinte, no meu caso específico, que defenda as doenças aqui, não é uma bandeira política. O dia que eu não for mais deputado, continuarei defendendo, porque eu tenho uma neta com doenças raras. Então, é uma bandeira de família, tanto minha quanto do deputado federal, Marcelo Aro, e podem ter certeza disso. Serei, sim, canalizador das vozes dos raros. Não permitirei que aconteça o que está acontecendo. Tenho força, tenho independência, tenho vontade e determinação para cumprir esse meu papel aqui dentro. E, depois, conto para vocês, eu cheguei nessa comissão por acaso. foi mão de Deus que me pôs aqui, por acaso, que eu cheguei aqui. Mas, com muita ênfase, com muito trabalho, conhecedor de todos esses problemas, sinto, dentro da minha casa existe a minha netinha, a Maria. Então, podem ter certeza absoluta que isso aqui não é um discurso para ficar falando da boca para fora, é com ação. Ações, vamos cobrar, vamos enfrentar, vamos, aonde tiver que ir, nós vamos, vamos criar sim, vamos interceder, vamos unir forças, vamos conversar quem entende do problema, mas nós vamos caminhar. Podem ter certeza absoluta que nós vamos caminhar. Isso aqui não é uma reunião para ficar, mais uma reunião lá na frente lembrando dela. Não, daqui vamos tirar propostas, já vamos tirar aqui um plano para entregar ao secretário na semana que vem quando ele vier, vamos, vamos no secretário, vamos no governador, vamos unir. E mais uma coisa que eu bato aqui, que foi a primeira fala do dia da promotora. O que nós temos que entender e deixar bem claro para o governo é que nós não estamos pedindo favor nenhum. Nós estamos exigindo direitos, direitos de brasileiros. brasileiros. Vamos parar com isso. E outra coisa, esse negócio de que plantar para o futuro já deu também. Já deu. Ah, não, chega. Ah, vamos para o futuro. Não. Vamos implementar o que tem aí. Os hospitais estão aí com a competência necessária. Já chega isso de ah, para o futuro. O futuro já foi. Futuro há 30 anos a gente escuta que o Brasil é o país do futuro. É hora de executar. Essa é a hora. Eu passo agora a palavra para a Maria Juliana de Oliveira Silva, fundadora do Instituto Um Minuto pela Vida. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes que fizeram esforço para mudar sua agenda, rotina, logística de distância ao deputado que está conduzindo aqui a mesa. A minha história com doenças raras existe há 14 anos, quando não se falava de doenças raras em Brasília, quando não se falava em doenças raras nessa casa, quando não se falava em doenças raras na população. Existiam os serviços que sempre existiram, mas pouco se conhecia sobre doenças raras. Meu filho, meu primogênito, Otávio Henrique, nasceu normal, um filho amado e desejado, e do 4 para o 5º mês de vida, ele desenvolveu alguns sintomas que viemos fechar o diagnóstico com um ano de uma doença rara chamada síndrome de Menks. Uma doença rara, fatal e que não tem cura pela medicina. A maioria das crianças não vivem 3 anos de idade. O Otávio faleceu no meu colo, olhando nos meus olhos. Eu senti a última batida do coração dele quando ele tinha 6 anos de idade. Então, diferentemente dos pais e dos pacientes que falaram aqui, a minha luta não vai me favorecer como profissional e também não vai me favorecer como mãe ou como família, porque eu não luto mais pelo meu filho. A minha luta é pelo ser humano, por qualquer outra pessoa que tem doença rara e até mesmo por aqueles que não nasceram ainda e vão ser diagnosticados com doenças raras. Eu fico muito feliz dessa audiência acontecer, porque a gente já queria ela há algum tempo. Agradeço ao William por ter corrido atrás e a gente conseguir fazer. Já faço muitos eventos há muitos anos de conscientização sobre doenças raras no Brasil. O doutor Marcos já participou, vários comigo, a doutora Juliana. Antes mesmo de existir a Portaria, em 2014, a gente já fazia esses eventos. A Mariana roda Minas Gerais. O Instituto Minuto pela Vida, ele foi fundado cinco meses antes do meu filho falecer. Ele tem uma abrangência internacional, eu atendo o Brasil inteiro e todos os países da América Latina para dar suporte e amar essas famílias, porque a maioria das doenças que chegam para mim não tem cura pela medicina e a única coisa que eu posso fazer por elas é amá-las. Então, eu gostaria de verdade que essa audiência não ficasse aqui e que mães como eu e como muitas outras que têm aqui, que mesmo não possam dar uma cura para os seus filhos, elas possam dar uma qualidade de vida, porque eu não pude dar uma qualidade de vida para o meu filho, porque eu não tinha onde tratá-lo, porque não existia um trabalho específico, profissionais específicos da minha cidade que pudesse me conduzir, me orientar. O Otávio era a única criança com a síndrome de Max viva no Brasil na época. Eu não tinha sequer com quem poder conversar para poder me orientar e falar como que poderia me conduzir no tratamento do meu filho. de verdade, deputado, que isso possa sair daqui mesmo, firme, para que as pessoas entendam a importância e o valor da vida. Eu acredito que Deus é sábio demais para errar. E eu deveria, sim, passar pelo que eu passei para que eu entenda o que essas mães passam, o que essas mães sentem, para que eu possa, de fato, lutar por elas, porque, senão, eu não teria autonomia para fazer isso. Então, não me sinto vítima, porque, na verdade, eu devolvi meu filho a Deus, que antes mesmo de ser meu era dele. Mas me sinto privilegiada por poder acordar todos os dias e falar que Deus me deu mais 24 horas para eu lutar pela vida de todas essas famílias que estão aqui, de todas essas crianças que estão aqui e de quase 15 milhões de brasileiros que estão presentes. Então, de fato, que vocês que não têm um filho com doença rara, que vocês que estão aqui como população, que estão como médicos, que estão como profissional, que entendam que esse centro de referência, ele é muito mais do que uma conquista pessoal de um hospital ou de outro hospital. Ele é uma conquista de vida mesmo, sabe? Em memória daqueles que não estão mais aqui e em memória daqueles que ainda estão lutando por vida, mas vão morrer porque não têm cura, mas, pelo menos, vão morrer com dignidade, porque tiveram amor e cuidados paliativos enquanto estiveram vivos. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Passar agora a palavra para Denise Martins Ferreira, presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. É difícil falar depois das palavras da Juliana. Eu estou aqui representando o Conselho de Saúde do Hospital João Paulo II, do Hospital Infante João Paulo II, da qual sou membro. também como mãe. Minha filha tem uma síndrome rara não diagnosticada. E a importância dessa audiência vai muito fundo para a gente como uma expectativa de avançar nesse processo de ter um, dois ou três centros de referência. Na verdade, já ficou muito claro que esses centros já existem, eles estão precisando, os hospitais precisam de recursos. A expertise já existe. Nós precisamos, inclusive, da possibilidade de diagnóstico de doenças raras das pessoas que ainda não têm esse diagnóstico e que faz a diferença ter esse diagnóstico. Enfatizando a questão dos cuidados paliativos também, porque muitas das doenças, a questão é ter uma qualidade de vida para essas pessoas que começam com crianças. Então, a gente está lidando com um volume muito grande de crianças que sofrem sem precisar ter a necessidade desse sofrimento muito maior pela omissão do Estado com a política pública. Então, a gente lida com esse descaso. A gente vê o Estado não está aqui representado, o governo de Estado de Minas Gerais, e dois hospitais do Estado estão pedindo credenciamento. Imagina, o Hospital Infante, o João Paulo II e o Júlia. que coisa mais estranha que é essa? Então, em nome dos conselheiros, a gente tem a reunião todo mês, a gente já vem ao longo dos anos lidando com as dificuldades no João Paulo, de espaço físico, que é extremamente importante. O que a equipe do hospital faz é realmente um milagre. imagina o que o hospital pode fazer a partir do momento que ele vai ter o suporte como um dos hospitais de referência. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Denise. Algumas pessoas que querem se pronunciar, eu gostaria que fossem três minutos pelo adiantado da hora, mas aqui em frente, por favor, no microfone ali, para que a televisão possa mostrar. Raquel Maria de Lima. Então, é tanta coisa para falar, não é? É muito bonito esse momento, parabéns. Foi uma perda difícil até falar. Parabenizo a todos, um momento lindo. A gente espera tanto que aconteça uma mobilização dessa. Minha filha foi acolhida pelo doutor Marcos Aguiar, desde bebê, teve um diagnóstico precoce, tem boa qualidade de vida, graças a Deus. É bem acolhida, bem tratada. Como que faz diferença para as famílias? Desculpa a emoção, mas eu não contava com a sua fala. mexeu comigo como mãe. Mas a minha fala é direcionada ao deputado e ao professor. Há poucos dias atrás, eu participei de um evento em qual o professor esteve presente, apresentando para a comunidade clínica e familiares o telegenética, que para a gente foi um presente. pensar nessa possibilidade para orientar tantos profissionais da área da saúde, da educação e também a nós, familiares. Saber que nós, muitas vezes, levamos os nossos filhos, desculpa, deputado, falou um pouquinho a mais, nós levamos os nossos filhos e quem os recebe não sabe o que eles têm e o que é, entra no Google e muitas vezes a gente sai mais perdido do que orientado. É uma luta, todo esse caminho, esse percurso. Então, parabéns ao professor, doutor, que acolheu bem a minha filha e, graças a Deus, minha menina hoje tem 10 anos, tem os desafios, daqui a pouco eu saio daqui e vou para o LND, que é um laboratório de neuropsicologia indicado pelo professor. Estou na filha há dois anos, consegui agora. E também vou para o Odonto depois disso. É uma caminhada, mas, graças a Deus, está aí, está viva, está bem, a gente está acompanhando. mas um dos meus questionamentos propondo até a extensão da ideia do professor de capacitar pessoas, informar, assim que eu saí do evento que o professor estava, eu entrei em contato com todas as pessoas que eu podia, que eu imaginava, que poderiam tirar proveito do telegenético. Isso é só uma situação. O que fazer para ajudar a classe médica a orientá-los a saber que existe tantas doenças raras e que muitas não são protocoladas, que é o caso da síndrome de Gouder. Não é nem conhecida, a síndrome de Gouder é desconhecida, não se sabe nem o... Muitos que a gente vai, passam tantas informações incorretas, aí a questão vai para a mão do deputado, como protocolar, como ajudar que as doenças sejam reconhecidas. Outra questão, meu marido também é sindrômico da doença, trabalha manhã, tarde e noite. É muito triste o que eu vou dizer para o senhor. O Estado, o governo, considera como uma pessoa rica, ele se mata para que minha filha viva. Dedução no imposto de renda, medicamentos, não é um direito que nós temos, nós não temos esse direito. Se meu marido trabalha para que minha filha viva, ele paga caríssimo para o governo, porque o governo não entende que pessoas com doenças raras gastam. Se a gente gasta com uma farmácia, não tem dedução. Se você paga imposto de renda, não tem dedução. Então, são demandas que a gente tem e que poderiam ser aliviadas pelo poder público. Então, está aí uma batata quente para o deputado. Iniciativas para que as doenças sejam reconhecidas no Brasil. Nem todas são, o professor sabe disso, existem inúmeras, mas não são reconhecidas. Como reconhecê-las? Quais os trâmites para isso? E o que pode ser feito em termos do poder público? Além de ajudar, dar capacitação para os profissionais, levar, estender, capacitações, ajudando para que as pessoas entendam, que busquem referências como telegenética, que está sendo construído. E a minha última solicitação, que possa ser criado um núcleo, desculpa, e que possa ser criado um núcleo junto com esse acolhimento para as crianças, para os pacientes, que sejam acolhidos os familiares também, porque a gente adoece junto. A nossa vida faz junto. Eu tenho 47 anos e já tive maneurismo. Minha vida foi. Mas eu luto para ficar bem, para poder cuidar da minha filha. Então, vocês imaginam, nós mães, parentes, nós também precisamos de acolhimento. Então, que seja pensado nisso também, além do acolhimento a eles, que também possa ser ofertado a nós. Muito obrigada e desculpa o excesso de palavras. Nada, nada, Raquel. Aqui é o fórum para isso. Duas questões. Eu vou passar para... É Raquel, não é? Raquel, no Instituto Minuto pela Vida, a gente tem um projeto chamado de Paz para Paz, que eu e meu marido acompanha exatamente os pais para esse momento do diagnóstico, de conflitos sobre o financeiro, sobre a vida do casal, em que a gente faz videoaulas, em que a gente dá palestra, em que a gente reúne como grupo, para que eles entendam que é possível sim ser feliz, que é possível superar e que é possível manter um casamento sólido. Eu vou depois deixar o contato com você e vou ver como que eu consigo trazer esse projeto aqui para vocês também. Outra coisa, doutor Túlio, doutor Túlio, você ouviu o que ela diz da reivindicação de que a doença não é reconhecida através das leis brasileiras? É possível fazer algum adendo, alguma coisa em que ela seja reconhecida, porque, pelo que ela disse, não tem abatimento em imposto de renda, não tem nada, ele tem que trabalhar muito, muito para manter a filha que tem uma doença. Por favor, faça um estudo e depois você indique para a gente também para a gente ajudá-la juridicamente nessa sua caminhada. Está bom? Obrigado, Raquel. Frederico Tadeu Campos, médico. Boa tarde. Minha fala vai ser curta. Basicamente, é o seguinte. Primeiro, eu queria dar os parabéns a quem conseguiu organizar e que ocorresse essa audiência pública. sou médico pneumologista, estou no Júlia Kubitschek por opção há 33 anos e, ao longo desses 33 anos, trabalhando com todas as doenças respiratórias, desde doenças não raras, mas negligenciadas, como a tuberculose, mas, ao longo desses anos no Júlia, a gente tem conseguido ajudar ajudar a organizar um pouco melhor os pacientes pneumopatas com doença rara. Junto com a Juliana, Juliana, quando saiu a portaria do Ministério da Distrofia Neuromuscular, a gente criou os programas que hoje existem e que são referências no Brasil e até internacionalmente, Minas Gerais também, tem muita coisa boa que está sendo feita. Então, a minha fala é só o seguinte. Ao longo de 33 anos, eu já participei de inúmeras reuniões, audiências, tudo o que tem ligado à doença rara, principalmente à hipertensão pulmonar, que é que eu gerenciei hoje, eu vou. O que é que falta? Continuidade. Nunca teve continuidade. Então, se nós realmente não nos organizarmos, essa aqui vai ser mais uma ação sem resultado. Então, José Guilherme, eu estou te conhecendo agora, me coloco à disposição como indivíduo para ajudar nisso, porque nós temos problemas de recursos, sim, mas nós temos muito mais problema de gestão. Nós não temos gestão. Então, tudo começa e nada termina. Por quê? Porque nós não traçamos objetivos. Então, eu vejo que hoje nós temos que traçar um objetivo principal, porque os outros vêm na sequência. E qual é o objetivo principal, comum, de todos nós que estamos aqui, porque conheço todos que estão aqui, admiro há anos todo o trabalho de todo mundo, mas porque nós não temos os centros credenciados no Ministério. Então, eu vejo que o objetivo é esse. então, vamos lutar por esse objetivo primeiro e depois, na sequência, vão haver outros desdobramentos. E aí, eu já deixaria o segundo objetivo traçado, que é criar bancos de dados robustos, não bancos de dados onde eu estime que eu tenho X ou Y pacientes. Por quê? Porque recursos, eles são limitados. Os recursos, eles não são ilimitados, existem várias demandas. Então, o sanitarista, o gestor, para ele fazer política pública em qualquer área da medicina, ele tem que saber o tamanho do cheque que ele vai assinar. Então, ele tem que saber quantos pacientes, porque o problema é que nós temos algumas doenças que precisam de medicamentos de alto custo, mas hoje, muitas doenças raras podem ser tratadas com medicamentos que já são até genéricos. Então, por que não se produz esses medicamentos que a patente já caiu? Então, terminando a minha fala, pelo adiantado da hora, eu queria deixar registrado que nós temos que ter dois objetivos. O primeiro é que Minas Gerais tenham esses centros credenciados pelo Ministério como centros de doenças raras, porque todos os representantes já falaram que as instituições, a despeito do sucateamento da saúde pública, eles têm condição. e o segundo, na sequência, criar uma rede para que sejam feitos bancos de dados robustos, não é bancos de dados que têm só o número de pacientes, não, que nós precisamos de muito mais dados para criar essa política de saúde pública. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Frederico, diante da sua fala, eu gostaria de fazer uma proposição aqui a todas as pessoas aqui envolvidas. eu sei da importância de a gente unir e conversar um outro com o outro. Está ali o meu chefe de gabinete, o Firmino, vamos criar um grupo de trabalho, vamos criar um grupo de trabalho para que nós possamos tirar as proposições e o caminho a ser seguido, porque, ao invés de só apontarmos o problema, vamos apontar soluções também. Vamos cada um aqui na sua expertise, cada um no seu dia a dia, quem é família, no caso sou eu, e serei o mediador disso, com certeza, o agente político que pode levar essa demanda. Esse seria o meu papel e como familiar. Vamos criar um grupo, vamos criar um grupo para que possamos conversar e procuramos tirar propostas concretas para que, doutor Frederico, lá na frente, não lembra, aquela, fizemos aquela reunião também e ficou naquilo. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos fazer grupos de trabalho, vamos conversar entre a gente, vamos saber qual o caminho que nós temos que tomar. Me proponha ser um mediador, me proponha ser um agente político em Minas Gerais e em Brasília, assino pelo Marcelo. O que for de política de Brasília também, assino pelo Marcelo e pelo encabeçar isso. Então, vocês têm o agente político aqui na ponta, vamos conversar e vamos traçar, vamos apontar qual o caminho que nós temos que seguir. E aí, é um trabalho político para chegar no secretário, para chegar no governador e falar, olha, é isso aqui, ao invés de ficar só apontando o problema. Vocês é que têm expertise do assunto. Vamos criar, se todos estiverem de acordo, quem estiver de acordo, o Firmino, meu chefe de gabinete, depois entrará em contato para que possamos fazer reuniões e que, para que essa reunião não fique sendo apenas mais uma, mas um pontapé inicial para uma coisa muito maior. Porque, mais uma vez, eu reafirmo, isso aqui não é bandeira minha política, não. É bandeira de família. Muito obrigado, doutor Frederico. Sim? Pois não, William? Bom, pessoal, eu vou me retificar aqui sobre o... da doutora Mariana ali, que foi o convite nosso, que existem só duas comissões da OB de doenças raras. A terceira é aqui agora em Belo Horizonte, na sessão do Barreiro. Então, hoje, é a sessão inaugural da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras. Vai ser às 15 horas, lá na sede da OB, no Barreiro. Então, assim, só existe no Rio de Janeiro, Fortaleza, e agora aqui em Belo Horizonte. Então, fica o convite, quem tem disponibilidade de ir lá, que vai ser muito benéfico também a gente saber da proposta da OB para os doentes raros. Obrigado, fico com Deus. E agradecer também à doutora Andréa. Não é, doutor? Eu estava ali no cantinho, não te vi, me desculpe, a sua presença aqui também, pode ter certeza que é de grande valia. Obrigado, William. Com a palavra agora, Inessa Beraldo. Agradecer mesmo essa oportunidade de a gente vir cá e falar. Eu sou do Júlio Kubitschek, sou diretora técnica do Júlio Kubitschek, e essa luta para a gente ter esse reconhecimento como centro de doença rara, ela é muito antiga, não é, Alberto? Eu acho que isso é essencial para que todo mundo continue fazendo esse serviço. Não acredito que ninguém vai deixar de fazer, porque não somos, não é, Andréa? Mas é essencial para a gente conseguir ser reconhecido nacionalmente pelo que fazemos. Algumas falas que ficaram aí, nós temos os dados, todos os dados, sim, não trouxemos, mas nós temos todos os dados dos pacientes que a gente faz e que somos os serviços integrados mesmo. Então, ficou meio despeço isso, eu queria só reforçar, somos serviços integrados e conversamos entre a gente. O Júlio conversa com o João Paulo II, o Júlio conversa com o Hospital das Clínicas, então, somos serviços integrados que trabalhamos com protocolos unificados e isso é um grande passo para a gente conseguir continuar fazendo as coisas. Então, acho que era isso que eu queria reforçar, é que somos, sim, integrados e fazemos as coisas em conjunto, com protocolos unificados. Isso é muito importante, é isso que eu queria reforçar. Eu agradeço demais você ter falado isso, porque, realmente, a gente conversa o tempo todo com o João Paulo II, com o Júlio, e a gente reconhece demais o trabalho de todo mundo, cada um na sua expertise. Então, acho que isso é fundamental. Ok, muito obrigado. Com a palavra agora, porque ela tem um compromisso, tem uma reunião importante, a promotora Joseli Ramos. Agradecer, porque eu realmente preciso ir embora, porque eu tenho audiência às 13 horas. Eu gostaria, deputado, de modestamente discordar do senhor, eu gostaria que a pauta aqui fosse uma próxima audiência pública, com o formato que tem a audiência pública, para que a gente não faça em outro formato. Eu acho que a pressão do Poder Legislativo é fundamental. E gostaria, não quero ir embora sem dizer uma coisa. O teto do financiamento da saúde vai brigar naquilo que o deputado Carlos Pimenta fala, que não vai ter uma disputa da atenção primária com o tratamento de autocomplexidade, como nós sabemos que nunca levantamos essa bandeira. Nós nunca quisemos cair nessa armadilha da disputa da tuberculose negligenciada com a doença rara. Só que, quando a gente vê hoje o teto, e na hora que bater no teto o ministro vai falar que não pode gastar, eu gostaria que o senhor dissesse ao seu filho que ele votou pelo teto. Até a próxima, boa tarde. Promotora, dizendo para a senhora, a senhora está me dizendo que acha que tem que ser diferente de audiências públicas. Quantas forem necessárias, quantas forem necessárias, nós vamos fazer. Mas eu acho que, simplesmente, chamar uma outra audiência pública para conversarmos a mesma coisa, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de evoluir. Nós temos que andar para frente. Nós temos que caminhar. E, se a senhora não sabe, o meu filho está numa luta grande, foi colocado lá um jabuti na reforma da Previdência para que se tirasse o direito de todos os doentes raros de recorrer à justiça. Então, ele está atento. Se ele votou, eu não sei, a senhora está me dizendo. Tem até que ver com ele. Se ele votou, eu não sei. Agora, ele é um grande defensor, ele tem dentro de casa uma filha, e é uma injustiça muito grande a peça que a senhora jogou dentro para cima dele. Muito grande a injustiça que você cometeu que agora, você foi injusta, você foi politicamente incorreta e injusta. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Temos. O Ministério Público também precisa ser coerente com muita coisa. O Ministério Público precisa ser coerente com muita coisa. Com muita coisa. Você foi injusta e deselegante. Está bom? Injusta e deselegante. Está ok? E você não vai pautar o trabalho que eu faço, não. Com a palavra, Andréia Silveira. Bom dia, deputado José Guilherme. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar cumprimentando a Assembleia Legislativa por ter colocado em pauta nessa audiência um problema que é tão importante para a saúde pública do nosso Estado. Eu vou fazer uma fala muito na linha do Frederico e da Inês, lembrando o seguinte. Eu queria lembrar, ressaltar por que é tão importante esse credenciamento. Porque, para uma pessoa pouca avisada, ela pode pensar o seguinte. Olha. Ele me apresentou. Eu sou diretora-geral do Hospital das Clínicas. Para uma pessoa menos avisada, pode parecer que, como nós todos já estamos executando serviços de diagnóstico e de cuidado com os pacientes que têm doença rara, que esse credenciamento talvez não faça diferença. ele faz muita diferença. Ele faz muita diferença porque ele vai permitir um aporte de recursos, ele vai nos trazer um aporte de recursos que vai permitir diagnosticar melhor, diagnosticar mais e oferecer outros recursos para esses pacientes que hoje a gente não tem condição de oferecer. O recurso não é só medicamento, a gente tem outras estratégias de cuidado das pessoas que têm doença rara, no limite até no cuidado paliativo, que a gente precisa ter recursos para organizar. Então, o credenciamento é fundamental para os três serviços. E aí eu quero falar uma outra coisa. O William, e eu acho que não sei se foi o William que chamou a atenção, sobre a via cruz do processo de credenciamento. De fato, nós estamos há cinco anos. É um processo regulatório complexo, são muitos documentos, a gente tem que comprovar que tem estrutura, que tem equipe, que tem contratos que permitam a realização dos exames necessários para o diagnóstico. Então, é longo. Mas está mais longo do que, como todos já falaram, do que o normal. E a última notícia que eu tive cobrando que o impasse era em torno da existência de três candidatos, quando, em tese, só existiriam duas vagas no Estado. Isso não tem nenhum cabimento num Estado que tem 19 milhões de habitantes e que tem uma carência tão grande nessa assistência. Os serviços, ficou muito bem demonstrado aqui, que todos têm expertise, têm competência técnica, e têm compromisso com o Sistema Único de Saúde e já são reconhecidos pela população de usuários como uma referência, e no nosso caso, como universidade, não era de se esperar de outra forma, também como uma referência acadêmica de ensino e de pesquisa. Nós também formamos profissionais para o Sistema Único de Saúde para o diagnóstico e tratamento das doenças raras. Então, eu quero reiterar isso, o credenciamento é muito importante para permitir que nós façamos melhor e eu acho que nós não podemos ficar na discussão que só são dois no Estado. Os três serviços são fundamentais para o cuidado das doenças raras no Estado de Minas Gerais e a nossa luta tem de ser nesse sentido. E, por fim, eu acho que reiterar uma coisa que a Inessa também falou, o serviço, todo mundo se conhece, todo mundo, os serviços são muito integrados, compartilham informações, compartilham conhecimentos, e o fluxo, embora não seja dentro de uma rede criada nesse sentido, ele, na prática, já existe, visando melhor atendimento aos nossos pacientes. E, por fim, eu vou reiterar o compromisso da Universidade Federal de Minas Gerais, e por meio do seu hospital, que é o Hospital das Clínicas, semana passada, com mais uma, semana retrasada, com mais uma contribuição, foi criado o Telegenética, e que a gente está comprometido em assistir bem, em fazer pesquisa, e em fornecer a melhor assistência, e formar pessoas para o diagnóstico e tratamento das doenças raras no Estado de Minas Gerais. Com a palavra agora, Magna Rodrigues. Bom dia, Ian. Parabéns para você. Eu queria agradecer a todos. Você falou coisas que eu vivi. No caso, todos os hospitais serem credenciados é muito importante mesmo, principalmente pelo fato que a minha filha, que nasceu com uma má formação venosa, extensa, cavernosa, ela não está nesse número que o Ministério da Saúde fala, porque a Ana tem um plano de saúde. Então, a Ana não está aí. A Ana nasceu em 2013, com dois rostos, um no pescoço e um no queixo. essa má formação venosa foi crescendo muito. Eu tentei o tratamento em Belo Horizonte, ela foi acompanhada por um angiologista, por um neurocirurgião vascular. Todos os dois viram que não davam mais para acompanhar a Ana Beatriz. E aí, veio o impasse com o plano de saúde. Ele não quis liberar o tratamento da Ana Beatriz em São Paulo, porque nenhum médico aqui em Belo Horizonte conseguiria tratar a Ana, porque eu estava bem assessorada por bons médicos. E aí, a gente teve que entrar na justiça. Tentei primeiro, a negativa veio com uma lista de 20 profissionais, passei por mais ou menos 15, eu paguei as consultas para provar que aqui não tinha. Ou melhor, eu paguei consultas para tentar provar que aqui tinha o tratamento para a Ana. E não tinha. Eu acordava duas horas da manhã e ia dormir cinco para trabalhar. Eu não vivia. Essa parte da família é muito importante, ter um acompanhamento. Muito importante. Vou te falar que a Ana Beatriz é uma menina iluminada. Eu ganhei uma liminar em outubro de 2017, 2016, desculpa. Custei a conseguir, consegui a consulta da Ana Beatriz em São Paulo, porque eu tinha o WhatsApp do médico de São Paulo, ele encaixou a Ana e eu cheguei no plano de saúde e falei, vocês vão liberar essa consulta da Ana hoje. Eles falaram, ah, não é aqui. Eu falei, não? Beleza. Não é não? Vocês vão se virar. Eu dou até meio-dia para vocês e vocês vão liberar, porque, se vocês não liberarem, eu venho aqui dentro com uma viatura de polícia, a gente vai registrar um boletim de ocorrência e essa consulta vai ser liberada, porque daqui eu já vou no Ministério Público no Juizado da Infância da Juventude. E aí eles liberaram sem necessidade de apelação. Quando eu voltei com a Ana em dezembro, mais ou menos três dias depois da consulta dela, acho que foi 17 de dezembro, eu tinha perdido a eliminar. Já com o tratamento encaixado para janeiro, tentei reaver e o desembargador não quis me liberar o tratamento de novo, no caso, eliminar. Vou tentar resumir o máximo, viu, gente? No caso, eu tentei reaver, não consegui. Ele alegou que a área de cobertura do plano de saúde da Ana, lá não poderia ser, porque Belo Horizonte, é BH, e aí eu fui no Ministério Público. Eu comecei a voltar em consultas, comecei a levar as testemunhas nas consultas e uma das testemunhas era a prima de uma assessora de outro desembargador e aí ela falou, Magna, vai no Ministério Público, vai na Defensoria da Saúde. Fui na Defensoria de Saúde, isso aí na quarta-feira, véspera de Carnaval de 2017. Encontrei com o meu advogado nessa tarde. Aí o procurador da Infância e da Juventude deu parecer para eliminar, voltar para a Ana Beatriz. Voltei no Ministério Público, na Procuradoria da Saúde aqui na Augusto de Lima, que muita gente nem deve saber que aqui em Belo Horizonte existe isso, né? E aí, quando eu voltei, a assessora do promotor falou comigo desse jeito, graças a Deus que você veio aqui, nós vamos acionar a Unimed para você. Acionar a Unimed na quinta-feira após o Carnaval, na sexta-feira, a advogada da Unimed entrou em contato falando que ia liberar o tratamento da Ana Beatriz em São Paulo. Ou seja, aqui tinha? Aqui não tinha. Aqui não tinha. e teria necessidade de eu passar as coisas que eu passei, o pescoço da minha filha, imagina uma laranja no meu pescoço, e crescendo, do mesmo jeito que estava crescendo para fora, crescendo para dentro. Então, eu acho também que a gente tem que olhar essa área de política pública mesmo. A campanha da fraternidade esse ano é sobre política pública, gente. A igreja está voltada para isso também, sabe? Então, acho que a gente tem que assistir melhor também as famílias, tem que dar um meio para as famílias, defensoria, advogado, no caso, assim, muita coisa, o Marcelo Aro, assim, na época era a Renata, muita coisa que eles me orientaram, foram coisas que eu já estava conseguindo, me ajudaram pouca, porque também eu já estava mais encaminhada. graças a Deus, a Ana é uma menina muito iluminada. Ela faz o tratamento no Hospital A.C. Camargo, com uma equipe multidisciplinar que está sendo falada o tempo todo aqui. Eu estou aqui por mim? Não, não estou por mim, porque a minha filha tem o plano de saúde, mas eu não estou aqui por mim hoje. Eu posso estar por mim amanhã, porque eu e o meu esposo não temos plano de saúde. Os meus filhos têm, eu me soço pelos meus filhos, e ainda tem isso. A gente se mata de trabalhar, como a outra mãe já disse, para a gente dar uma qualidade de vida diferente para os nossos filhos. E aí a gente bate na barreira do plano de saúde, que você pensa que você está bem assessorado. E vou te falar, essa companhia não tem a mínima condição de abrir nada para a doença rara, porque a Ana Beatriz nunca passou em nada, em médico nenhum dessa empresa para fazer um diagnóstico na Ana, para ter certeza que a Ana precisa ou não. E eu fico muito decepcionada do Ministério Público agir de forma defensiva da empresa. Porque, igual eu falava, olha, a empresa é grande, eu sou um grão de areia, minha filha é nada. Mas eu sou mãe, e eu vou te falar, hoje eu tomo ansiolítico, porque a Ana também tem isso, a Ana teve, estava com risco de trombose, a Ana teve, eu tive que acionar o Estado para conseguir a medicação para ela, demorou seis meses para eu conseguir o Versa, o Clexanic, no caso, a Enoxoparina para minha filha. Então, assim, os caminhos. Eu já passei por médico do SUS? Nunca. Eu quis. meu posto de saúde de referência, levei o caso da Ana e falei, gente, quiser marcar alguma consulta com algum especialista, até para divulgação, porque, se as pessoas puderem não passar o que eu passei, o que eu vivi, eu estou aberta, eu estou aberta a divulgar o caso da Ana, eu estou aberta a divulgar o tratamento da minha filha, e eu não olho como expor a minha filha, eu olho como ajudar o próximo, porque eu fui educada muito simples, a minha educação, eu não tive luxo, mas o meu pai me ensinou a lutar pelas coisas que eu queria, a conquistar as coisas que eu queria. E quem está lá no interior, lá no norte de Minas, que não sabe nem falar? E quem não consegue conquistar, quem não consegue lutar? Quem não tem o Ian, o pai do Ian, o William, no caso, todos pelo Ian? Quem não tem uma pessoa assim que queira, que está com vontade, porque ele está pensando no filho dele, mas ele não está pensando só no filho dele, ele está pensando em várias outras pessoas, e acredito eu que aqui muitos médicos nunca tenham visto o caso da minha filha. Acredito eu, e olha que vocês são bem engajados na área rara, e eu acredito que vocês não têm, não conheçam um caso igual da minha filha. Obrigada, viu? Obrigado, Magno. Obrigado, Magno. O Fernando quer fazer o uso da palavra, Alberto, não é? Fernando. Eu só queria falar uma coisa assim, sobre a questão da saúde suplementar, eu acho que deve ser repensado como que a saúde suplementar vai participar desse cuidado, uma vez que a gente entende que doenças raras devem ser atendidas no sistema único de saúde, então, eu acho que esse é um campo de discussão muito grande, mas eu também queria só fazer um comentário, porque eu não sei se na minha fala gerou algum tipo de desconforto sobre a comunicação dos hospitais. Fato é que existe uma comunicação, eu falei especificamente da questão da mucopolisacaridose, em que o cuidado não é compartilhado, e a gente almeja que esses fluxos sejam muito bem construídos para que os pacientes tenham essa assistência integral. Quando eu digo isso, não estou dizendo que não exista, mas que eles precisam ser fortalecidos, conhecidos, basicamente, só dar um exemplo, no CGP não existe ortopedista, no João Paulo II, perdão, e nós precisamos de uma assistência ortopédica, não existe esse fluxo, nós precisamos construir, então, é isso que eu estou querendo dizer, um reforço da ideia de rede, de pensarmos em rede. Obrigado. Sim? Olha, veja só, eu acho que as pessoas, é muito interessante que se leia e se estude a política de doença rara. a filosofia da política de doença rara é exatamente a filosofia de rede e ela propõe exatamente isso, que se construam redes e a gente tem que começar a construir. Eu vou adiante, já que eu também não quero falar mais depois, mas é o seguinte, olha, eu conheço um gestor, um ex-gestor, que ele dizia muito o seguinte, quando ele estava diante de uma coisa que estava meio difícil de resolver, ele dizia, vamos fazer um grupo de trabalho para resolver a questão. Porque ele sabia, aquele grupo reunia, reunia, reunia e não chegava a nada e ele não resolvia nada. Então, a minha sugestão é o seguinte, o que é importante hoje dessa reunião? É o credenciamento dos três hospitais. Se a gente conseguir, e eu acho que a gente tem que centralizar, a gente tem que ter os passos que nós vamos dar. Nesse momento, o passo é esse, a gente criar a comissão, criar, não vai levar a coisa nenhuma. Eu acho que, se dessa reunião sair o credenciamento dos três hospitais, essa foi uma vitória maravilhosa que significa cinco anos de luta. Então, é o seguinte, a partir daí, nós vamos vendo, à medida que os hospitais sejam credenciados, quais vão ser os caminhos. E a construção da rede não é uma tarefa nossa, gente, pelo amor de Deus, essa é uma tarefa da Secretaria de Estado de Saúde que tem que assumir. E o papel da comissão é cobrar isso. Essa é uma questão básica, que a comissão faça essa postura que ela está tendo, é o seguinte, uma vez por mês vocês vão ter que vir aqui e vão dar conta. E aí, nós vamos acompanhar o seguinte, como é que o SUS está construindo as suas redes de assistência às pessoas com doenças raras. É isso que eu penso. É isso mesmo, doutor Marcos. A finalidade dessa reunião é o credenciamento dos centros. Ponto. O que vier a partir daí é evolução, é andar para frente. Eu gostaria só de comentar aqui, me sentir muito mal no episódio com a Joseli. Primeiro que ela foi covarde, ela deveria ter falado na frente do Marcelo na hora que ele estava aqui. Segundo do que ela disse, do que ele voltou do teto, ele voltou sim no teto. Sabe o que é o teto? É você não poder gastar mais do que você recebe. Aí é uma conta simples e honesta. E aqui tem um exemplo muito grande de como o Ministério Público tem agido mal. Bom, passado isso, superado, eu vou atender um pedido aqui da Maria Juliana, ela me fez um pedido e logo depois a gente encerra a reunião, mas a palavra, Juliana. Gente, independente de religião, a Bíblia nos diz que o homem planeja, mas Deus executa. E a gente sabe que todos aqui, tanto os que estão aqui quanto os que estão aí, temos os nossos momentos, temos as nossas lutas e temos o nosso cansaço espiritual. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem em oração, como eu disse, independente da religião, para que a gente possa sair daqui fortalecido com essa audiência e fortalecido como profissionais para que vocês não desistam, para que o deputado não desista, para que os pacientes não desistam, para que os profissionais não desistam, para que as famílias não desistam e continuem acreditando que sim, é possível. O caminho é difícil, ele é longo, mas é possível vencer sim, com fé e com determinação. Então, vamos orar, gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço pela vida de todos aqui presentes que se dispuseram da sua agenda e do seu tempo para estar aqui lutando nada mais que por vidas. Gostaria que o Senhor renovasse as forças de cada um e que quando eles achassem que estivesse difícil, Pai, o Senhor renovasse e o Senhor falasse que o Senhor os capacita e que a sua força ela vem diante da fraqueza deles. Cuida de cada família para que eles não desistam nessa batalha árdua, que é chegar a um diagnóstico e um tratamento. Cuida da vida financeira, do casamento, da vida espiritual e que daqui saia grandes líderes restaurados para fazer a transformação no mundo. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.